Muito boa noite, bem-vindos ao canal da The Vint Culture. Nós somos um grupo de amigos que joga junto, trabalha com esportes, e eu sou Peterson Rodrigues, que como dizem em todas as minhas bios, eu dirijo uma empresa e rolam os dados fazendo voz de monstros. Durante essa mesa, eu vou ser o seu narrador, storyteller, dungeon master, como preferir, e vou guiá-los pelo mundo de Inaz. O mundo de Inaz é um mundo de construção própria, que contou com o trabalho, além do nosso time, de diversos escritores, e ilustradores que colorem as páginas do mundo. O mundo de Inaz é um cenário que passa por uma reconstrução após uma infecção extraplanar e a queda do seu mais poderoso e principal império, o Império Teodiano. Nossas lives serão semanais, toda terça-noite, e antes de começar a nossa sessão, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Corsair, que está conosco desde o começo do projeto, nos apoiando, incentivando e fortalecendo todo o ecossistema de games, seja ele digital ou offline. Vamos então à nossa primeira sessão. Então, a campanha começa com os nossos novos aventureiros situados no reino de Osset, um dos reinos que compõem o grande continente mundo de Inaz. E a campanha se passa na artística cidade de Dernas. A cidade de Dernas é uma cidade que fica situada na região central do reino de Osset, que é um reino bem posicionado estrategicamente, próximo dos mares, das montanhas e das florestas que abundam no continente de Inaz. A cidade de Dernas é uma cidade conhecida por sua capacidade artística. É uma cidade refleta de bardos, de flores, de poesias, e é onde os personagens se encontram hoje. A cidade de Dernas, então, é conhecida por seus bardos, suas tavernas e seu ambiente culturalmente diverso. A Taverna Caça e Caçador é uma taverna de dois andares, que fica situada no bairro de Pieris, um bairro que é conhecido pelas suas flores que caem das sacadas das casas e das construções. E a Taverna Caça e Caçador é comandada por dois irmãos. Um deles, o Orseus, é quem recebe as nossas duas personagens forasteiras que moram há poucos dias na cidade, trazidos por um comerciante vindo da ponta extrema oeste do continente. Elas vêm por uma jornada de algumas semanas, deixando para trás suas casas e chegando no continente adentro, buscando oportunidades de se estabelecer enquanto aventureiras e conseguir mais moedas de ouro para encher os seus cofres. O ambiente da Taverna Caça e Caçador é um ambiente muito jovem. Então, vocês enxergam pessoas bebendo, comendo e consumindo. Um palco, que é um tablado, que se sobrepõe um pouco acima do chão, ele sempre tem algum bardo jovem tocando algum instrumento, muitas vezes instrumentos que vocês nunca viram antes. Ou alguém reclamando poesia, ou contando piadas, fazendo piadas sobre a realeza, fazendo piadas sobre o casamento um tanto quanto conturbado do regente da cidade. E a Taverna é conhecida pelo seu ambiente rural. Mesmo com essa pluralidade, chama a atenção o fato de termos, como recém-chegadas e hóspedes da cidade, duas meninas, duas jovens, que vieram de uma ilha no meio do oceano e chegaram na cidade chamando bastante atenção, principalmente pela sua aparência diferente, humanoides, mas com aspectos felinos. Chegando próximo da mesa de vocês, um dos garçons com o cabelo todo penteado para trás, levemente encebado, uma roupa um pouco gordurenta, a mão grossa de tanto trabalho no campo, mas hoje um pouco mais trabalhada por já estar na cidade há algum tempo, ele chega trazendo um copo em uma das mãos e na outra tentando equilibrar algumas frutas que ele parece que vai utilizar depois. Ele chega com o copo, bota na mesa de vocês, olha para vocês duas, pergunta, olha para vocês principalmente, olho d'água. E você quer descrever sua personagem? E quem é você? Olá, eu sou a olho d'água, ou eu sou a Melissa, sou executiva de contas aqui da Game Culture. Aqui na mesa eu vou ser a olho d'água, uma tabaxi bárbara, que acredita fiamente na sua irmã e anda junto aí, que é a irmã gêmea da Pandora. E a diversão da olho d'água é ir para a luta. Então, se a sua irmã apanha ou alguém ameaça ela, ela vai brigar, ela vai arrumar confusão. Muito bom. Ele entrega o copo para você, com a bebida parcialmente ocupando metade do copo, ele entrega para você. Uma das frutas que estavam na mão dele, ele faz uma labaritim com a fruta, que chama a sua atenção, ele gira a fruta na mão e aperta ela no seu copo, sem descascar nem nada. Ele aperta a fruta dentro do copo, sai um pouco do sumo da fruta, ele te empurra o copo com a outra mão, que está segurando uma das canecas pela alça dela, ele empurra para você, para você te empurra. E na sequência ele vira para você, Pandora. E ele te olha de cima e abaixo, suas roupas diferentes, seu instrumento musical preso próximo do seu ombro, ele empurra a caneca para você, e quer descrever seu personagem? Claro. Boa noite, guys. Eu sou a Taina Raoni, eu sou a coordenadora de marketing aqui na Game Culture. E aqui na mesa eu sou a Pandora, uma jovem tabaxi parda. E eu carrego sempre comigo o meu cavaquinho e eu gosto de compor e falar sobre as aventuras que eu vivo com a minha irmã, a óleo d'água. E eu também sou muito piadeira e extrovertida. Então, meu, fica de olho nisso daí, que vai dar bom. Mas, enfim, o cara me empurrou o copo, eu vi o que aconteceu ali, que ele empurrou um copo para mim, para a óleo d'água, né? Sim, exatamente. Exatamente. Ele empurra o copo para você, espreme o sumo da fruta no seu copo, ele dá um sorrisinho para você e sai. E quando ele sai de perto de você, aquela mão dele cheia de resquícios do que aconteceu nas atividades anteriores do dia de trabalho dele, ele sai de perto de você e o homem vem chegando, aquele homem barbudo, com a barriguinha protuberante, para fora da sua calça, o cabelo cheio e penteado para trás. Josco, o comerciante que trouxe vocês à Cidade de Dernas. Ele chega até vocês já meio suado do esforço que ele vem fazendo. Foi uma viagem de algumas semanas para chegar de onde eles estavam, inicialmente, até a Cidade de Dernas. Ele se aproxima de vocês, entra na mesa, ele olha a bebida de vocês, olha só tem dois copos e dá um... Dois, né? Eu vou cheirar o copo. Dá aquela cheirada. Parece alguma coisa cítrica. Leve metofólica. Qual foi a cara da Olho d'Água? Cítrico? Eu acho que não é uma coisa muito comum ao falar dela, né? Porque o negócio dela é peixe e... Mas eu vou achar estranho porque tudo da cidade é estranho para mim. Eu suspeito de todo mundo. Fira muito barulhento. Sim. Então eu vou cheirar assim, tipo, beleza, mas vou olhar para ela com a cara desconfiada. Vou na tua pesca. Eu vou pegar, cheirar também, levantar para cima o copo e... Viva. Deu um gole. Deu um gole só, não virou tudo, deu um gole. Então você tinha aquele gosto forte da bebida misturada com uma fruta que ele recém espremeu. É alguma coisa forte, parecida com um gin. puro. Então você dá aquela virada, bebe. É estranho gosto para você. É. Aí eu dei o primeiro gole, fiz aquela cara meio de... Hum... Vamos. Mais um gole. E aí eu... Deu mais um gole. E os dois ficam olhando enquanto vocês conversam. As duas ficam olhando vocês duas, né? É a primeira vez que vocês provam álcool na vida de vocês. Na vida de vocês não tinha álcool. Então você deu aquele gole e você... E depois de alguns instantes você começa a sentir sua cabeça a ficar um pouco pesada. Ah... O chão começa a ficar um pouco... Nebuloso. E o Josco vai se aproximando de vocês duas. Gente, como eu falei, é... Eu consegui pra você uma audiência. Você vai tocar aqui. Então, prepara as musiquinhas e dá seu show. É... Já acertei tudo. Minha parte tá certa de vocês também. Vocês vão dormir aqui de graça, eu vou comer de graça por algumas semanas. Então, vai ser top. E... E você, grandona? Ele vai abrir a bolsa dele. Eu peguei uma carta. Custou caro isso. Então, por favor, faça por onde. Então, ele desenrola a carta e te entrega. É... É uma carta bem trabalhada, mas tá um pouco surrada, um pouco amassada, um pouco manchada pelo suor do corpo dele. Ele te entrega... A cidade de Dernas ela fica localizada numa região que é levemente fria dentro do continente. Ela é muito mais próxima do norte do Rio do Sul, então ela é levemente fria. Mas ainda assim, o Jusco, ele... Qualquer esforço que ele faz, vocês vieram viajando com ele na carroça por algumas semanas, tiveram alguns contratempos na estrada, ele é uma pessoa que sua com muita facilidade. Então, a gente entrega a carta, você olha aquela carta, a Pandora... A Olidaba sabe ler? Ela desenha e escreve as coisas no caderninho dela. Ela sabe ler, então ela foi alfabetizada na ilha dela. Você pega aquela carta, olha as letras, as letras cursivas, bem desenhadas, elas falam sobre o exército dos dispensáveis. E a gente entrega a carta, a gente comentou na estrada, da guilda dos aventureiros, e essa carta aí, você vai conseguir uma chance de mostrar seus feitos, e talvez conseguir um contrato para a guilda. Acho que é o melhor que eu posso fazer para vocês, meninas, para vocês conseguirem dinheiro. Você vai cantar, você vai dar porrada nos outros e... Bom, eu vou subir e descansar um pouco porque minha bunda está doendo da viagem ainda. Então ele vai sobe ajeitando a calça, soltando a calça de dentro das nádegas dele e vai subindo a escada, carregando as duas mochilinhas dele de coisas, bujigangas que ele trouxe durante a viagem. Vocês vão ficar sozinhos no salão, na mesa de vocês, na verdade, o salão está movimentado. É uma taverna que as pessoas que frequentam não são exatamente mais chiques, mas são pessoas que estão bebendo e comendo e conversando num horário ali que é no começo da tarde. E eu pergunto o que vocês fazem? No começo da tarde? Tem gente tocando? Tem uma pessoa fazendo uma espécie de improviso com piadas. Ok. Ok. Tá, vou esperar. Vou... É... Filipe. Tô bem. Tô zen. Tá da hora. Bebe isso daqui. Você vai ficar. Mas assim, vamos tirar o dia pra descansar hoje. Assiste meu show aí. Só pra me dar o feedback depois. Ver o que eu posso melhorar. E... vou pro show. Aí eu saio e fico perto da... De onde essa pessoa tá? Não sei se tem um palquinho ou alguma coisa. E fico assistindo e vou esperar ela terminar pra eu começar no show. Boa. Então você fica assistindo a pessoa se apresentando e falando e contando sobre como o regente da cidade, o responsável pela cidade, ele tem um problema conjugal. e como ele não consegue dar atenção devida que a mulher dele precisa porque ela tem muitos amantes pela cidade. E ele conta uma série de piadas nesse sentido. Você se aproxima dele? O público tá engajado? Alguns pessoas riem, alguns pessoas batem o pé, batem as canecas, rindo e tal, brincando. Mas esse barulho começa a ficar um pouco um pouco mais tranquilo quando dois homens chegam. Sentam em uma das mesas próximas de você, de vocês duas. Onde você estava? Sua irmã tá próxima de um deles. Eles sentam, jogam a cava por cima da roupa, mas um deles deixa transparecer o símbolo, que é um símbolo, uma espécie de rosa com espinhos, que é o símbolo da guarda dos espinhos, a guarda da cidade de terra. Eles sentam, o garçom rapidamente corre deles pra levar alguma bebida e sua irmã tá bem próxima deles, você tá no palco esperando o cara termina de fazer as piadas dele e ele parece que abreviou o show. Ele desce, e olha pra você. Boa sorte na próxima. E ele sai. Beleza. Tem aplausos? As pessoas aplaudem um pouco tímidas. Olham pras pessoas chegarem, não aplaudam um pouco tímidos. Você sobe ao palco. Muitos aplausos, pessoal. Mais aplausos aí. Aí eu levantei, né? Levantei. É isso aí. Você bebeu o drink? Bebi. Todo? Vou pedir mais bebida. Você bebeu de uma vez toda. Você nunca bebeu álcool antes? Então rola pra mim um teste de constituição, por favor. E vem. Caraca, sou muito constituída. 21. É isso aí. Então você tomou aquele negócio, aquele negócio esquentou suas orelhas, né? Suas orelhas de gato com aquela balançada, sentiu as orelhas quentes, seu rabinho balançando, você fala, mano, eu posso fazer qualquer coisa hoje. Sua irmã sobe no palco, as pessoas batem alguns aplausos tímidos e uma pessoa sobe logo depois de você. Qual o seu nome? Pandora. Pandora. Pandora, Pandora, Pandora. Ele vai até lá. Pessoal, o Orceus aqui, o dono da taverna, ele fica olhando atentamente pros dois homens que chegaram. Ela vai... Você vai fazer o quê, menina? Cantar umas musiquinhas. Ela vai cantar umas músicas, umas músicas muito, muito respeitosas, músicas que agradam a família tradicional, músicas boas pra vocês ouvirem e ficarem em paz enquanto comem um almoço muito, muito saudável. Bom, aproveita então. Eu não vou começar com o louvorzão não, né? Vai cantar o louvor Rajadão da Pabllo. Começa muito divino e muda pra um... Eu começo com o Rajadão da Pabllo, então. Rola pra mim o teste de performance. Ai, ai, ai. Vamos lá. É agora, é agora. Ó, ó. Dai, foi. Vixe Maria. Quanto? É horrível de matemática. 19, 19. 19, muito bom, 19. Então você começa a tocar sua música e faz suas performances. Como é que é o seu show? Você canta, dança? Você faz o quê? Você tá com a maquinha correndo pelo palco, meio... Cacoteiro. Eu começo... O que que você faz? Pra esquentar o show, tem o banquinho, né? Eu espero que eu tenha o meio de mais cultura aqui. O banquinho, o banquinho, não vai ter o microfone, né? Provavelmente eu não assisto o seu show. Mas enfim, continua. O quê? O banquinho e o violão. Nossa. O banquinho e o violão. Eu começo de boinha, tipo... Porque até a minha playlist, né? Ela vai crescendo. Normal. Ok. É, qualquer festa assim, né? E aí, eu começo no banquinho tocando uma musiquinha mais de boa e aí conforme for animando eu vou ficando em pé e eu faço performance de dança também. No meio das músicas eu paro para fazer interação com a galera. Perguntas que os guarda, eles estão confortáveis, se eles têm alguma sugestão de música aí também. Com 19 você consegue entreter bem a plateia. As pessoas ficam bem animadas ouvindo você cantando e dançando e dançando com o seu tapaquinho e dançando, enfim, pelo palco fazendo uma performance de diva pop. E eu sou diferente, né? Eu já sei que eu sou diferente. Exato. A plateia inteira é praticamente construída de humanos. Você consegue ver um ou dois anões ali, mas a plateia é construída de humanos, basicamente. E seu contato com humanos é um contato muito, muito curto na sua vida. Você passou as duas semanas, vocês duas passaram as duas semanas, tendo contatos frequentes com humanos, mas é uma coisa nova na vida de vocês. E a Taverna Caça e Caçadora, então, ela passa a ser o lar de vocês pelos próximos dias, onde vocês comem, bebem. E a rotina de vocês é comer, beber, dançar e se divertir enquanto vocês se adequam à cidade. Com isso, a gente parte para um ambiente um pouco diferente. Nos limites do bairro de Piedes, na cidade, a gente tem uma estrada que leva a um monte ao antigo velarejo que fazia parte da cidade de Derna, o velarejo de Hali, um velarejo hoje abandonado. E no topo da colina existe um forte construído ainda na época do Império, a cidade de Derna é uma cidade que foi parcialmente construída pelo Império, pelos engenheiros do Império Teodiano, um Império que durou alguns séculos e desapareceu há 150 anos, deixando o mundo numa confusão tremenda, sessão da tarde. E a fortaleza que termina no final desse morro, ela foi construída na época do Império e ela hoje é de propriedade de um mago chamado Kizerka. O Kizerka mora na cidade há quase uma década, ele é conhecido por ser um tanto contra-ecêntrico e sempre tem os seus discípulos cuidando das suas atividades pela cidade. hoje ele conta com dois discípulos principais, um deles que atualmente está no pátio caminhando, fazendo sua atividade diária, pegando seu banho de sol matinal, é Cloth. Vicenzo, quer se descrever e descrever seu personagem? Fala rapaziada, meu nome é Vicenzo Mandetta, eu sou General Manager da Odic e aqui nessa mesa eu sou Cloth, um meio elfo dançarino das sombras que está nesse forte por algumas contratempos que ele teve aí, tentando fazer coisas que ele fazia na fase de ladino dele e desde então ele está aqui tentando ser um bom servo para o Kizerka. Bom, você fica então no pátio enquanto espera das suas atividades, o Kizerka ele te passa alguns exercícios para você aprimorar seus contatos com as sombras e entender como melhor se esconder nas sombras mesmo durante o dia. Ele te passa alguns exercícios e tudo que você pergunta para ele, ele parece ter alguma resposta pronta na ponta da língua. E o Kizerka ele é um mago ao que tudo dico, humano, os pontos que chama mais atenção do Kizerka é que ele tem mais de 2 metros de altura, então ele é um mano muito alto, sempre veste hobbies longas que escondem os pés, ele tem dedos muito magros, ele é completamente careca e completamente sem pelos nenhum tipo no rosto, então ele não tem sobrancelha também, não tem nada do tipo, sim, e ele tem uma cicatriz muito grande do lado direito do rosto que ele comenta pouco sobre, mas ele diz que foi causada por energia necrótica, é tudo que ele se propõe a dizer. Nos últimos dias ele passou a treinar você em uma série de atividades diferentes para que você lide e cuide melhor da Dahlia, que é a principal discípula dele hoje, e a principal foco de atenção dele no castelo. Nos últimos dias algumas coisas aconteceram que te colocaram contra a parede, a Dahlia junto de outros aventureiros teve um problema com um dos artefatos que existia dentro do castelo e eles tiveram algumas dificuldades de colocar tudo no lugar. Então alguns exercícios seus são de proteção, mas principalmente de observação. Então você fica escondido nas sombras quando ele pede que a Dahlia venha até o pátio e você fica escondido para que ela não veja você e quem estiver no ambiente também não te veja. Ele chama Dahlia. Dahlia! E você vem, Dahlia. Quer se descrever então? Bel. Sim, oi pessoal, eu sou a Bel Domingues, eu sou gamer, streamer, nerd e a minha personagem aqui na mesa é a Dahlia. Ela é uma feiticeira humana que tem um passado misterioso, então ela é essa figura que o pessoal não consegue descrever, não consegue entender muito bem qual que é a dela, porque ela veio de um vilarejo pequeno, conhecia poucas pessoas, não tinha contato com a vida na cidade, então ela, para saber mais sobre os poderes dela, acaba vindo para Dernas e sendo uma discípula do Kzerka. Ela tem uma personalidade que pode parecer um pouco rebelde, principalmente para o Kzerka que não gosta muito de ser questionado, mas ela tem essa sede de conhecer muito sobre o mundo, porque ela não conhece nada e também de ficar muito desconfiada das pessoas que ela não conhece. Boa. A Dahlia, ela tem algumas pessoas no castelo, como a Tullis, principalmente, que acompanha ela com muita frequência, que é uma das servas do Kzerka dentro do castelo, ela é uma espécie de governanta dentro do castelo, então ela cuida da parte de alimentação, da parte de manutenção básica dentro do castelo, que era um forte de guerra e foi adaptado em uma residência. Devido aos acontecimentos das últimas semanas, a Tullis, ela tem ficado um pouco mais distante de você, mas nos últimos dias, desde que a situação com o seu livro foi resolvida e a última vez que você teve notícia sobre o livro que causou problemas foi algumas semanas atrás, você tem ficado mais próxima dela. Recentemente, você conseguiu juntar mais com ela. Então ela te acompanha até o pátio onde o Kzerka espera você, então ele chega e Kloff, rola pra mim um teste de se esconder aí. Rola a sua furtividade. Rola com vantagem, por favor. Crítico. Muito bom, um vídeo natural. Rola pra mim um teste de 20 mais quanto que dá? Mais 7. 27, boa. É bem difícil que você consiga vê-lo. Então você entra você entra no pátio, então o pátio é iluminado com uma luz que vem do alto, do sol, mas alguns pontos são propositalmente escuros. Então você entra, você sabia que ele estava treinando com o Kloff antes, mas o Kloff não está mais aqui, só você. Ele chega junto com a Tuga, você chega junto com a Tullis, o Kzerka vai até a Tullis, pega ela pela mão, passa a mão na mão dela, a Tullis, por favor, deixa o almoço parado, eu tenho algumas tarefas pra Dália hoje. Então ele vai até você, caminhando bem devagar, se aproxima, Dália, você tem preparado a sua resistência a magias? A Dália olha pra cima, ela é uma figura intimidadora, muito alta, né? E ela é pequena, então ela responde sim, sim, mestre, tenho estudado, mas tem muita convicção, porque ela não é uma estudiosa. Ela é meio preguiçosa, é verdade, e seu mestre sabe disso, e ele leva você com um olhar paternal até, e desde que a situação com o livro se resolveu, ele tem sido muito mais atencioso e generoso com você, até esse momento, quando ele dá alguns passos pra trás, vamos colocar em prática então, o que você vem aprendendo? E te ataca! Ele te chamou pro chão, e no risco que ele faz no chão, ele começa a desenhar uma runa com os dedos à distância, desenha algumas runas no chão, ele se aproxima da parede, vai saindo na escuridão, e o silêncio te acompanha no pátio, a runa e o chão começam a tremer, a runa se acende, e uma criatura bota a primeira garra pra fora, e a segunda garra pra fora, você vê uma criatura amarronzada, com espinhos crescendo da cabeça até a base do corpo, até a base da cauda, ele tem olhos grandes e amarelos, babas correndo da boca dele de vários cantos diferentes, caninos que parecem lâminas, ele começa saindo, olha a boca, olha na sua direção, e eu pergunto, o que você faz? que filho da puta! A Dália olha assustada, sem entender direito, porque o Jarka nunca tinha colocado nenhum tipo de atividade assim tão direta pra ela fazer. Era sua língua até agora, né? Ela já tá meio desconfiada dele, do passado dele, ela dá um passo pra trás, busca ele com o olhar, tipo, olhando assim, assustada, tipo, o que é isso, mas quando ela vê que ele não dá nenhuma resposta, ela espera pra ver se a criatura vai sair. Boa. Cloth, você vê que ela também tá saindo das sombras, saindo do buraco que não existia ali antes, tá escondido nas sombras perfeitamente, e você vê a criatura saindo do escuridão que ela veio e andando em direção à Dália. Você faz alguma coisa? Não, eu seguro minha ação. Boa. A criatura sai, bota a primeira garra pra fora, bota a segunda, bota o resto do corpo e ele dá um bote na sua direção com a boca aberta, Dália. Beleza. 13, já acerta? É, a minha, é 13. 13, então ele acerta você com a dentada e ele agarra o seu braço com os dentes dele e prende o seu braço causando 4 de dano. Boa. De perfura. Já? Mas já? metade da vida? É, tipo isso. Gás, é bom lembrar, todo mundo aqui level 3? Sim. Ó, 4 de vida, muita vida. Faz diferença. Faz. O que você faz, Dália? vou lançar uma fireball nele. Ok. Pra ele se afastar de mim também, talvez eu não... Ele tá agarrado no seu braço, né? Se você lançar uma fireball, ainda tem um círculo da fireball, né? vai te pular de nele e vai pegar em você. Ah, então vou tentar me soltar. Me soltar? Beleza. Eu achei que ele tinha mordido e soltado. Não, ele mordeu, agarrou no seu braço como um cachorro. Ele mordeu você e tá lá, sacudindo. Ele tem o tamanho de um cachorro grande, de grande porte. Então ele tem o tamanho de um Dobermon, um Rottweiler. É de estreito, vou provar? Força. Ô, Pet. Oi. Quando eu vejo que ele atacou, tem alguma disposição? Como que tá? Onde eu tô? Você tá escondido nas sombras, você pode estar onde você quiser em relação a ela. Não, é que eu quero aparecer atrás da criatura. Pode, você pode correr pelas sombras e atacar ele por trás. É o que eu vou fazer quando eu percebo que ele atacou ela. Beleza. Então, rola o teste de força primeiro. Dália? Deu 14. 14. Ele tirou 9. Então você puxa o seu braço, puxa, empurra ele com o pé e solta o seu braço. Aquele é marca de sangue da mordida dele, deixa um rasgo no seu braço, fica queimando onde ele feriu. Ele se desvencila de você e quando ele se desvencila de você, rola o teste de ataque com vantagem, Clóss. Com vantagem, né? É... 19 mais... 24. Acertou. Muito bem. Pode rolar o ataque. Pega uns D6. São 3 D6 de dano. Boa. 11. Mais 2, 13. Mais... O mais 3, eu somo em cada ataque? Não. Só no final. Então dá 15. 15 total. 15 dano. Como é que você tá com o Bich? O que você fez com ele? Eu tenho... Eu vim por trás, tipo, eu vim, tipo, silencioso e daí cravei com a minha... Qual que é a arma que eu tenho aqui? Com a minha short sword meio que na nuca dele. Beleza, então quando você se desvencila da criatura ao mesmo tempo, Dahlia, você chuta a criatura com o pé e puxa o seu braço, fica aquela marca da ferida na sua mão, você protege um braço do outro e você vê o Cloth, ele é pequeno que nem você, saindo das sombras com uma espada curta, do nada, cravando a espada na nuca da criatura. Quando você crava na nuca da criatura, o golpe foi preciso e você sentiu que se fosse uma criatura de verdade, a espada teria entrado e ficado. Mas quando você bate com violência, a espada vai através da criatura e bate no chão e a criatura se desfaz em sombras em você. O Kizerka aparece de novo, seus ferimentos fecham, Dahlia, no mesmo instante, ele olha aquilo com um olhar de desaprovação, parece que teremos que repetir o exercício. De novo. E ele sai, a runa queima no chão de novo. Mas no que ele fala isso, eu já vou me esconder novamente. Mas você nem fala nada com ela, nem olha para ela e faz uma coisa diferente ou não? Não olha para ela, só corre e se esconde. Sim. Então você vê quando o Kloff sai correndo para a escuridão, você fica... De onde que ele veio? Quem é você? Eu nem consegui, tipo, discernir ainda, porque será que é ele mesmo? Beleza, a criatura está saindo de novo, né? O que você faz? Bota a Kair. Passa o flash de esconder? Pode rolar. Ah. E você faz o que, Dalia? Eu vou atacar a criatura grande. 24, Beth. Antes de ela sair, né? Então você vai atacar a criatura grande e ela sair. Beleza. Boa. Não, mas ela está meio saída, não está? Tá. Tá botando a cabeça de fora, começando a sair. Então você vai atacar ela antes de jogar alguma coisa nela. Beleza. Então a gente segura aqui enquanto vocês ficam repetindo esse exercício até a exaustão de vocês. Esse é um novo procedimento que o Kizerka trouxe para tirar o melhor de você. Já que os estudos não funcionaram, ele pretende colocar a prática para funcionar. E ele te avisa que você só vai ter as suas saídas para a cidade quando você mostrar resultados satisfatórios do treinamento. E você passa o raio do seu dia assim. Apanhando e sendo queimada e sendo mordida e sendo arrastada até você conseguir atacar a criatura antes dela atacar você. Junto com o Cló. Vai ter que rolar dado bem antes de sair de casa, é isso? É tipo um banco milhão, né? Passar na cadeia de tirar o seis e a círculo acabou. Mas um dia você não colher. Mas um dia... Boa. Você então... Chamuinho. As crianças gritam no seu ouvido. Gritam em volta de você. Alguns anões correndo para lá e para cá. Para quem não está acostumado a ver crianças filhos de anões. Eles são muito enérgicos. E eles têm uma energia praticamente infinita. E além disso eles são fortes e resistentes. Então muitas vezes eles brigam, brincam e eles quebram coisas da casa brincando. Então eles são cabeçudos, eles são cabeça dura, eles são cheios de energia e extremamente teimosos. Muito difíceis de ouvir regras. isso é um problema que você passa muito sério. Então você... Na sua rotina de clérigo dessa cultura, clérigo de Udus, o seu momento mais tranquilo é quando você está cercado de cadáveres. Em casa é só o barulho que você ouve das crianças gritando e jogando coisas um no outro em você. Então, Chamuinho, esquece de escrever e de escrever esse personagem. Bom, sou o Thiago Chamuinho, sim, Chamuinho é meu nome. Eu sou designer e gestor de projetos, mas aqui, no caso, eu sou encarregado de fazer figurinhas com as expressões que as pessoas fazem. Eu sou o Tormund, como foi falado, eu sou um anão clérigo da sepultura e eu sou um simples pai de família que todos os dias semeia a palavra de Udus, o deus renascido, e estava tudo muito bem até começar a cruzar com essa galera e começar a vir umas criaturas do inferno e saber mudar de onde. Boa, muito bom. Quantos filhos você tem? Dois. Paraí, é um caos com dois. Arne e Isilder. E sua esposa foi o nome dela? Brunhilder. Brunhilder. Ela, quando você está em casa e você volta do templo, ela costuma deixar você ficar um pouco com as crianças e vai cuidar dos afazeres dela. A comunidade de anões internas é uma comunidade até grande dos padrões de uma cidade humana. A liderança militar da cidade de Dernas é feita por um anão. E existem alguns anões que vivem espalhados pela cidade em posições diferentes. Donos de comércio, aventureiros, burocratas em geral, clérigos, e principalmente os clérigos de Udus. Hoje, todo o clérigo de Udus na cidade é composto por anões, que é você e o seu tio. O Udus é o deus renascido e a divindade que comanda o portão de entrada e saída do mundo de mortos. Os seus servos, os seus clérigos são aqueles que dão a última bênção antes da pessoa partir em direção ao plano imaterial. Então, enquanto você trabalha, a sua esposa vê você com as crianças brincando e correndo e o rio chega por trás de você e sussurra. Eu acho que achei a atração que eu queria. Achou? Eu estava por aí e não vi porra nenhuma. O que você achou? Tem uma barda nova tocando aqui em Dernas, na taverna Caça e Caçador. Ela está tocando lá alguns dias e parece que ela é um gato falante. É. Você andou fazendo aquela cerveja forte de novo, não foi? Não, não, é verdade. É verdade. Eu vi o show dela. Ela canta até bem. Tem uma voz bonita. Acho que vai ser um sucesso com as crianças. Uma gata falante. Como isso é possível? Eu recomendo que você vá ver. Vai valer quanto? Aquela cervejinha especial que eu gosto? Eu acho que você deveria ver ela cantando e vai ser uma atração especial para o aniversário do mais velho. Arne. A mãe que não lembra. Ela deve muito. Não é foda, eu sei. É aí, quando ela não lembra do filho, eu realmente acho que ela viu coisas. Viu coisa, mulher. Tu viu coisa. Não é possível. Tá, vamos lá dar uma passada. Pelo menos eu tomo os goró se tiver o Valden lá. A gente bate um papo. Tá certo, então. Então você sai e assim, pra você, os últimos dias foram de tranquilidade e trabalho árduo no templo porque desde que aconteceram aquelas situações que envolveram a Dahlia, Roth e o Rodel, você passou por um período muito intenso, dias muito intensos, mas as coisas se acalmaram de lá pra cá. E essa calmaria te fez deixar um pouco de lado o lado, o perfil aventureiro e se focar, se voltar para os afazeres religiosos dentro do templo. Esse período de esses dias te fizeram perder um pouco de contato com o Rodel e quando você se deu por conta, ele simplesmente não estava mais na casinha atrás do templo. É claro que ele não está. Ele botou os orcs dentro, pô. para você tudo igual eu sei, vai ser meio xenofóbico, mas... Meus pais foram mortos por orcs. É, tudo bem, tudo bem. A cara séria do anão, né? Então, o que você faz? Não, assim que ela fala, eu falo, crianças, deixa aquele lanchinho para você, vocês sabem que cozinheiro da casa aqui sou eu, né? Mas agora não fica fazendo merda aí não, hein? Vão tudo para dentro, tomar o banho, ela vai se esperar aí sujo de vocês e o papai vai sair e daqui a pouco está de volta. Então, uma das crianças, o Warren está puxando o cabelo da irmã dela e ela está dando um soco na boca do estômago dele. Filha, você sabe muito bem que ele é resistente, bate com mais força. Ela vai enfiar o olho, o dedo no olho dele para tentar, ele vai e protege a mão, então eles vão brigando e se engalfiando os dois do seu game. Daqui a pouco, quando você vai sair, eles param e vão na direção da comida que você cometeu para eles. Porque são duas coisas que eles gostam muito, saem uma porrada uma com a outra e comer as coisas que você prepara. Você sai, você sai, então, pega a estrada que leva em direção, dentro da cidade, as ruas que levam em direção da taberna e parte em direção da taberna olhando para a casinha que você deixou onde o Roderl vivia, a casinha vazia, só o Maywalk que vive lá agora e ele trabalha arduamente recolhendo os cadáveres pela cidade. Você parte em direção da taberna caça-caçador e vocês duas, principalmente, tabaxes. Estão já na cidade há alguns dias, habituadas, a rotina, pelo menos, a taverna. A casa de vocês, ultimamente, tem sido taverna. E eu te pergunto, principalmente, Olho d'água, você, nesses últimos três dias, você chegou a ir até a vida de aventureiros ou não? É, no momento que teve pausa aí da Pandora, eu falei com ela, pô, vamos lá dar uma olhada, né? Porque eu sei que as coisas aqui não funcionam tão bem quanto funcionava na nossa tribo, né? Tudo tem que usar sol. Usar sol. Então, sua irmã não teve folga nos últimos dias. Esses três dias que ela tá aqui, ela ou tá ensaiando ou tá comendo. Ou tá tocando, quer dizer. Deu tempo sim, Peterson. É longe, dentro do bairro. É longe. É na extremidade do bairro. Se você for, você pode perder seu show do dia. E se você perder seu show do dia, depois eu colocar alguém no lugar. Aí é a sua escolha. À noite. À noite é quando você toca. E de dia você ensaia. Eu vou ensaiando no caminho. Então você pretende ensaiar no caminho. Eu vou ensaiar no caminho. Eu vou, eu não vou perder o show. O ensaio eu vou fazer no caminho. Isso você não pode garantir. Você não sabe quanto tempo demora lá, mas eles também não sabem onde é, porque você não conhece a cidade, né? A gente pergunta como que é o nome do tio que estava com a gente? O Josco? Josco. Eu pergunto pro Josco. Vamos lá no rolê Josco. Ele, você vai no quarto dele, ele acorda a hora que você for, ele estava dormindo. Ele acorda meio sonolento ainda, quatro da tarde. Eu vou com vocês aonde? Não, vamos amanhã. Quatro da tarde, eu acho que está tarde já. Eu tenho um show à noite. lá na guilda que você fez, como que é o nome, Felipe? Do Exército dos Dispensáveis. Exército. Não, meninas, meninas, eu dei a carta pra tua irmã aí, pra grandona, justamente porque eu não vou. Onde que é? Fica no final daqui de Piel, perto do deck. Quanto tempo de viagem? É viagem? Você vai andando, vai levar uns 40 minutos, eu acho. Ah, pô. É daqui pro tabuão, até, tá de boa. Vamos. Eu só não sei, o tempo demora o processo lá da guilda, né? Se ela for aceita, enfim, não sei como é que ele funciona, como você pode ver, eu não sou do perfil mais aventurino. Obrigada, Jusco. Bom descanso daí, hein? Bom descanso. A noite tem show, hein? Quero ver você lá, primeira fila. A bolsa dele que ele trouxe, ele recebeu com duas bolsinhas, ele tem ficado muito ativo na cidade durante a noite, ele não assistiu nenhum show dos 3 dias seu, porque ele sai negociando coisa, e agora ele tem quatro bolsas de coisas no quarto dele. Você desce pra tocar, quando você desce pra tocar, reparar e tal, pra tocar suas musiquinhas, sua irmã desce junto, um dos taverneiros, ele chega pra você, o Orseus, não é o Garçom que costumeiramente atende vocês, é uma das pessoas, vocês já viram, que é um dos donos da taverna, ele se aproxima de você, é... olho d'água, sozinho, que sua irmã tá no palco preparado pra subir, ele chega perto de você, para... É... Vocês estão comendo aí, bebendo, pagando com o trabalho, né? Eu sei, mas... Deixa eu te fazer uma pergunta. É que... Vocês são aventureiras? Vocês estão aqui de passagem? Como são as coisas? Então, a gente tá aí pra evoluir ela, né? Ela canta, elas fazem esses bagulhos aí, eu tô aqui pra bater. Então, nem ralo o dedo nela. Não, 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 longe de mim pensar nisso, é que na verdade, é que eu, eu não, eu não pude deixar de ouvir vocês conversando com o Josco, o Josco é um amigo nosso do longa data, é... Vocês pretendem entrar pra guild aventureiras, não é isso? Eu pretendo. Ah, você pretende? Ah, juntar, claro, os solares, claro, claro, é, eu entendo. É, vocês comentaram que eu preciso de dinheiro, não sei pra quê, é verdade. É, não, mas o ponto nesse, é que o meu irmão, ele fazia parte da guilda de, do exército de dispensáveis, como eles chamam, e... não é só o nome, sabe? As pessoas lá são dispensáveis mesmo. E... o meu irmão, ele, ele, ele queria ser aventureiro também, a gente herdou esse negócio com nossos pais, e ele nunca, nunca foi que nem a gente, de tocar o negócio aqui na cidade, ele, ele não tinha uma veia empreendedora, por assim dizer, é, o negócio dele era outro, era sair por aí, e, como você falou, né, dar espadada em monstro. É, e ele vê oportunidade da, da guilda, e eu já falei várias vezes que meu irmão, a última missão que ele foi, pra onde ele foi, mas ninguém, ninguém, ninguém se importa de olhar, e, e eu não confio na guilda pra contratar um aventureiro deles pra procurar meu irmão, sabe? Então, eu não sei, se tiver interessada, a gente pode fazer um acordo. Eu tenho alguns sóis aqui comigo, aliás, a bolsinha dele, e a bolsa dele, é, pra quem tá acompanhando o reino de Dernas, ele tem uma, é, um sistema de moedas próprio, então a gente tem os solares, que são as moedas de ouro, os lunares, que são as moedas de prata, e as mais utilizadas pela população comum, a classe mais rasa do reino, é, que geralmente não passa pela mão de aventureiro, são os terrares, que são as moedas de cobre, são moedas redondinhas, que são as que os comuns utilizam pra pagar coisas básicas no dia a dia deles, então, um solares, pra um camponês, é, dinheiro para um cacete, é, é, importante pra não quebrar a economia do mundo, dando dinheiro pras pessoas, sem, né, você vai dar um dinheiro pra um camponês, um solares, ele vai comprar mil galinhas, e nunca vai trabalhar na vida, é, vai contratar outras pessoas, ah, então você, qual que é o nome dessa de bronze? Terraris, que são as moedinhas redondinhas, ah, então, se você estiver interessada, sim, é que o Josco, a gente estava conversando esses dias, e ele falou que vocês são boas de briga, falou que vocês mataram uns monstros violentos, aí no caminho pra cá, e, eu só quero saber o que aconteceu com o meu irmão, e, mas, tem uma situação aqui, a gente, aí eu aponto pra ela lá no palco, a gente trabalhou, ela tá subindo agora, é, ela tá fazendo show aqui, se a gente sair pra fazer isso aí, que você tá pedindo, ela vai perder a vaga dela aqui? Ah, eu, eu posso ver com, eu posso ver com o meu irmão, eu posso ver com o meu irmão, é, mas eu não, eu não posso pro meu irmão, aqui é concorrido, sabe? Mas seu irmão sumiu? Não, são três irmãos, hum, é ele, o outro que toca, ele toca as partes de negócio, o outro toca a parte de comida, e, o terceiro, o mais novo, é aventureiro. Mas aí, então, você não tá interessado em deixar teu irmão? É, eu preciso dela, eu preciso dela, você não precisa do meu irmão, eu preciso da minha. Ela vai fazer o que com você? Ela só canta? Não, ela não só canta, tá vendo aquele braço lá, é musculoso, meu filho. Ele olha de novo, né, dá uma ajeitada, né? Tá, tudo bem, eu, eu, eu vou ver o que eu posso fazer então, pra garantir o lugar dela aqui, é... E eu animando a galera, tchau, 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 tchau. Boa. Então, você começa a entrar no palco já, entrando, entrando de costas com cavaquinho, entrando dançando de costas, lá fazendo um, faz um MC de si, é, com a guitarra, é, e você tá fazendo, preparando suas coisas, nesse momento, turmundo, você entra na estalagem, é, quando você entra, algumas pessoas com o momento que vão acontecer, você é um rosto conhecido na cidade, apesar de ser uma aventureira de nível baixo, você é um clérigo respeitável, porque quando as pessoas morrem, é você que cuida do funeral. Só tem um lugar pra ir, né, pro qual... Exatamente, ou morre em terra como indigente, tacar fogo em casa, ou tem um funeral apropriado na divindade Udus, que seu tio, e isso é uma coisa que você vem aprendendo com o tempo, os funerais no templo de Udus não são gratuitos, e também não são baratos. Dízimo que chama. Mas, cara, as pessoas falam comigo, e eu tomei, tipo, ah, porque eu tô com a boca aberta, porque, no caso aí, a Pandora já tá tocando, realmente tem uma gata, e ela tem um calaquinho, tocando, fazendo boom walk. E aí eu tô assim, tipo, caraca, verdade, aí eu cutuco um cara do lado, desde quando que elas estão aqui? Quer dizer, que ela tá aqui, eu não vi a fábrica ainda. como não? Olha o tamanho dela do lado. Mas ela tá no outro canto, ela tá no outro canto, ela tá no outro canto, o salão é grande. É, quando você conta o cara, quando eu tô aqui, o cara te olha, mexe com a tua vida, irmão, e vira pro lado e continua bebendo. Só foi, irmão, quando morrer, o Udus vai lembrar disso, aí. Aí o cara para o tempo, ele olha, ele tá falando, desculpa, seu clérigo, desculpa, você safa por hoje, hein? Aí o cara te olha meio... Aí eu vou sentar mais próximo. Você vai sentando próximo dela, senta, você vê que tem uma figura diferente, te olhando e acompanhando o jogo pra atenção. Vamos testa de performance, por favor. Performance, 14. 14, 14, você tá cansada hoje, né? Seus dias tem sido muito intensos e você não tá tendo tanto tempo de ensaiar assim, enquanto você gostaria. Então, você tocou mais consacrentes pra entreter. É, tá tocando músicas novas e tal, não é o que a plateia costuma gostar. Eles gostam do rajadão da Pabllo, você não cantou, eles ficaram um pouco... Que música é essa aí, moça? Você toca a sua música, termina, a gente vai tocando a sua noite. A gente volta pro palácio, pro forte do Kizerka. O dia de vocês, os últimos dias foram dias cansativos, mas serviu pra você entender algum de seus limites. Principalmente, Dalia. Você entende que, principalmente à noite, e noites de lua cheia, por exemplo, seus poderes funcionam com uma intensidade diferente. Ah, uh, 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 depois de terminar o treinamento, Cloth, você recebeu alguns, algumas pancadas violentas das ilusões conjuradas pelo Kizerka, mas, elas não pareciam deixar marcas. Mas quando você vai preparando pra ir pros aposentos, você olha o seu corpo, e todos os lugares que ela bateram em você, que foram mordidas de perfuração, deixaram manchas roxas em você. Ou seja, ela as perfurou, mas deixou manchas roxas em você. E quando você olha um pouco pra Dalia, terminando também de se ajeitar, limpando o suor do rosto, depois desse terceiro dia de treinos, ela também tem as mesmas manchas roxas das mordidas das criaturas, onde as criaturas morderam ela. Eu olho e falo, e aí? Tipo, qual que é dessas manchas? Eu faço assim, falo, você também tá todo roxo? De um jeito esquisito? Aí tipo, eu mostro os ferimentos assim, tá ligado? Abro um pouco da camisa dele, todo futricado. Várias mordidas, ele tomou um monte de mordidas. E tá doendo? Ou só tá... Tá... manchado. Não sei, tá doendo? Você bota a mão, algumas delas doem ainda, algumas delas doem, quando você encosta, elas doem. As sujas também, quando você encosta, elas doem. Cadê o Kizerka? Ele deixou vocês treinando, e saiu pros aposentos dele. Então, eu olho pra... Dalia, acho que é bom a gente perguntar, né? Você que conhece ele aí há mais tempo, pode fazer a boa. Então, vamos lá. Vamos lá comigo. Vamos lá, criança. Então, vocês ficam... Como é que foi a situação aqui? As criaturas saíram do chão, atacavam vocês. Vocês sabem que acabou, porque depois de derrotarem a última criatura, nenhuma voltou mais. Então, vocês falam, bom, acho que acabou por hoje. Já tá tarde da noite. Então, vocês esperam mais um tempo, nenhuma criatura sai do chão, e vocês sobem as escadas em direção aos aposentos do Kizerka, que ficam no terceiro andar da fortaleza. Uma coisa importante sobre a fortaleza do Kizerka é que, nas últimas semanas, desde que as coisas que vocês passaram com relação às criaturas que escaparam dos livros das suas mãos, ele reforçou a segurança da fortaleza. Então, antes você via um, dois guardas pela fortaleza, agora, a qualquer instante, você consegue ver pelo menos três ou quatro patrulhando lugares diferentes da fortaleza. Então, o Kizerka tem tornado cada vez mais preocupado com a segurança do local onde vocês vivem. Mas ele aumentou o número de trancas porque já eram dez, meu Deus do céu. Não, as trancas saem iguais. As trancas saem iguais. As trancas saem iguais. E conforme a gente vai subindo lá para os aposentos dele, eu falo baixinho para o Klopp. Você já percebeu que o Kizerka está cada vez mais sombrio? Essas criaturas eu achei diferente. para mim, ele está do mesmo jeito que eu conheci ele. A única coisa que eu não consigo entender é porque ele lançou essas criaturas para cima de você e na primeira vez que eu vi ela te atacar, eu não quis descobrir se ele ia deixar você morrer. Então, por isso que eu apareci. Rola um teste inteligente para mim, por favor. Dahlia. Oito. Oito. Ela está cansada, a Peterson. Você tem a vada impressão de já ter visto essas criaturas em algum lugar antes. Mas não lembra. Mas você não lembra exatamente aonde. Também não presta muita atenção. O que é esquisito. A Dahlia é um pouquinho desabeta. D-D-H, guys. D-D-H. Ela tem D-D-H. Ela não consegue ler o livro inteiro. É foda. Vocês vão subindo, então. Você vê aquele sentimento, aquela pulga atrás do jogo. Eu já vi isso antes, mas você não lembra de onde. você não, você nunca vê esses criaturas antes. Nunca vê esses criaturas antes. Ela já viu, ela só não lembra aonde. Você sobe então direção dos aposentos o que quiser. As últimas escadas que levam para o terceiro andar da fortaleza, elas são sempre iluminadas e com tochas que não emanam nenhum tipo de fumaça, nada do tipo. Então vocês passam por elas, nem nenhum tipo de calor. São labaredes de chamas que não emanam calor nem fumaça. Vocês passam pelas escadas finais que levam até os aposentos do que quiser. As portas ficam sempre entreabertas para vocês e ele contempla a imensidão do vilarejo de Hali do último andar da fortaleza de costas para vocês. Eu chego na porta. Ele sai de um pensamento que ele estava absurdo, ele volta, olha para trás. Terminamos por hoje? Eu vou já dando uma entradinha assim no quarto. Com licença, com licença. Boa noite, boa noite. Oi, então, a gente terminou o nosso treinamento, Mestre. Muito bom o treinamento, mas a gente está com umas marcas estranhas no corpo e eu fiquei preocupada, porque sabe como a gente é bem pequeno. Frágil. Frágil. Claro. Clóf, você entrou com ela ou está do lado de fora? Estou parado na porta de braços cruzados. Fica na sombra. Vem, menino. Fica na sombra. Fica na sombra. Fica na sombra. Fica na sombra. É muito bom ir pedir coisa para o pai. Um taco na mão. Eu estou aqui parado na porta. O outro não quer se comprometer aqui, filho da porta. Eu vou falar. O Clóf está muito ruim a pele dele. Mas eu tenho que ver as marcas que ficaram. Eu estou preocupada, mestre. Ele vai até você, pega seu braço, estica seu braço e passa a mão nos machucados. Ele olha aquilo. As criaturas vão se tornar cada vez mais letais conforme vocês as destroem. Então, os ferimentos que vocês causam nelas revertem habilidades novas para as criaturas. Isso vai fazer com que vocês aprimorem o tempo de resposta ao lidar com elas. Eu dou uma olhadinha de canto de olho para o Clóf. mas e a mancha roxa, amigo? Você já caiu alguma vez? Já topou com alguma coisa? Não. Imagino que não. Mas a Dayan não é tão ágil quanto você. Já deve ter batido o braço em alguma coisa. Ela está aqui. É uma lesão. É uma lesão normal. Vai sumir alguns dias. Eu dou de ombro, então. Eu confio. Vou saindo do quarto. Eu espero ela passar para continuar a conversa. Eu pedi que tu lhes preparasse um jantar especial para vocês hoje para ajudar a se recuperar os ferimentos. Eu vou indo, então, em direção à cozinha. E antes de sair no final da metade para descer as escadas ele comenta inclusive ótimo resultado dos treinos dos dois. Vocês garantiram o direito a passear na cidade. Caralho, sou um prisioneiro. Ganharam o brinde da Gincana, que legal. Ganharam. Você desce, vai para trás. Olha, você ficou na porta. Ela passou por você. Você desceu, o Dalia, você olhou para trás mas o Kloff está parado na porta lá, com os bracinhos juntos, olhando para dentro. Sem se envolver. Ah, vai ficar, então. Não vou ficar aqui, não. Desceu. O que você faz, Kloff? Eu pergunto para ele, tipo, era para eu ter intervido ou você tinha algum plano especial para a Dalia? Eu queria ver o seu tempo de resposta e sua decisão em situações assim. As pessoas treinam a você, Kloff, me disseram coisas interessantes a seu respeito. E eu ainda não vi isso claramente e nem consigo atestar a veracidade do que eles disseram. Acho que eu preciso levar você mais perto do seu limite para ver essas habilidades florescendo. Bom, é... Obviamente que o meu tempo de reação primeiro eu quis entender o que estava acontecendo, você simplesmente faz brotar uma criatura do chão para cima da sua pupila. Não imaginei que... O meu treinamento para mim era eu estar ali escondido e tudo mais. mas a partir do momento que a criatura ataca e pelo que eu vi a sua pupila não ia conseguir se defender sozinha. E pela conversa que nós tivemos um dos meus deveres é protegê-la. Então, a partir daí, a partir do momento que eu vi o perigo em relação a ela eu tive que fazer alguma coisa. claro, Cloth e ele vir as costas para você e vai andando em direção à janela. Eu tenho alguns inimigos e eu entendo que é difícil manter meus discípulos jovens confinados no castelo até que terminem o treinamento que eu espero para vocês. Então, eu preciso que vocês estejam o mais capacitados possíveis para lidar com os problemas que o mundo invariavelmente vai jogar contra vocês. Eu deixei uma bolsa de solares na mesa para vocês dois. Podem pegar e usar na cidade. Se distrair um pouco. Onde está a bolsa? Está em cima da mesa do lado de alguns livros e alguns pergaminhos. Quando ele fala das pessoas que falaram para ele eu pergunto sobre o Nigraf. Para ele. Você ouve ele suspirando fundo quando você fala esse nome. Ele dá uma suspirada afunda. Algo te incomoda? O Nigraf é página virada neste local. Pega a bolsa e descanse. Está morto já. Eu olhei para ele. Tudo bem. Eu pego a bolsa e... A gente tem horário para voltar, senhor? Fica pela consciência de vocês. Sublinhando, senhor. Aham. Fica pela consciência de vocês. Vicenzo, rola um teste para mim de percepção, por favor. Quanto é a percepção passiva, primeiro? Percepção. Treze. Treze. Tirei. você percebe de canto de olho que as sombras do local não se comportam como deveriam se comportar. A sombra das mesas, por exemplo, fica em uma direção diferente do que elas deveriam em relação à luz. As sombras que são iluminadas pela luz do lado de fora da lua elas se movem em posições contrárias que elas deveriam. A sombra do Kizerka, por exemplo, ao invés de ficar para frente ou para trás dele, ela fica para frente dele durante... Mesmo ele iluminado de frente para a luz. Kizerka é o Peter Pan. Eu olho para ele. Eu percebo isso. Enquanto eu vou pegar... Estou pegando a bolsa, eu olho para ele e falo as sombras aqui são engraçadas. Elas não seguem o mesmo padrão. Muitas coisas são diferentes aqui no castelo. Você vai aprender a lidar com elas. É algo que eu deveria me preocupar? Não. Enquanto eu continuar leal, olha o TAC Insight. Disse o cara que soltou um monte de criaturas. 17... 20. 17 mais 30. Disse o Pet. Ele está sendo sincero com você. E ele complementa. Enquanto você continuar sendo leal, nenhum perigo você vai correr aqui. Leal a você ou leal a Dália? Quem trouxe você para cá? Essa é uma ótima pergunta. Boa noite, Cloth. E você... Deixa a porta aberta para você sair. Voltando para vocês... Só uma pergunta. Quantos solares eu tenho? Você tem uma bolsa com 150 solares. Tá porra! É muito dinheiro. É mais dinheiro. É mais dinheiro na vida. Você nunca viu tanto dinheiro na vida. Bom, eu vou... Isso para uma noitada? Caralho! Por viver nas ruas e tudo mais, eu tenho noção que eu não preciso levar tudo aquilo. Exato, é muito dinheiro. Então eu vou... E corre risco de ser roubado, nem um monte de situação que pode acontecer. eu vou guardar... 110 no meu quarto e vou deixar 40 na bolsa. Não vai impedir nada, né? Boa. Você então... sai para o seu quarto, deita lá nos aposentos, tal, não sei o que. Aí eu volto, vou lá para a cozinha e falo, ó, o patrão deu 40 solares aí para a gente... É um rolê. mozeiro! Nossa! Ela está comendo o prato favorito dela, comendo para caramba, a Dália. A Dália não tem muita coisa com o dinheiro. Ela fica assim... A gente vai sair hoje? Tarde da noite já. Eu conheço alguns lugares. Tipo, não tem que entender. Não internas. Você é novo internas, né? Você conhece pouco coisa internas. Mas no meu coração, eu conheço. É isso, exato. Eu estou tentando passar segurança. À noite? Eu conheço alguns lugares, dar um sorrisinho que só um adolescente confiante e que se acha destrutivo diria. Irresponsável. Voltando para vocês, então. Turmonde, você está conversando, chegando próximo da barda que acabou de ser o palco agora, à noite. As pessoas aplaudiram e tal, não sei o que. Algumas pessoas vão lá e pagam bebidas para ela. Ela se sente, né, a estrela do show. Mesmo que logo depois suba o outro barda as pessoas mudem o foco de atenção e, enfim, prestem atenção no outro barda que está chegando. Você vê ela descendo do palco? Você vai até ela? Vou, vou até ela batendo palma igual o meme do The Rock, assim. Caraca! Nunca vi uma atuação desse jeito. Você é muito boa, menina. E muito peculiar, como você já deve ter percebido. Muito obrigada, senhor anão. Qual que é o seu nome? Tormund. E o seu seria? Pandora. Pandora. É mesmo, o cara mata que falou pra mim. Enfim, você faz show só aqui na taverna? Por enquanto, mas podemos conversar. Está aceitando o Freela? Estou aceitando o Freela. Já trabalhou em festa infantil? Adoro fazer festa infantil. Você nunca fez festa infantil, né? Você tem experiência, menina? Com criança, tenho. Muito bom. De onde eu vim, eu tocava pra toda a minha tribo. E isso não é mentira. Tribo? Tribo pra velhos e novos e crianças e todo mundo, toda gente. Entendi. Sabe galinha pitadinha? Pega a playlist aqui, ó. Tá, então tá bom. Então quanto que você cobraria aí pra fazer uma festa de aniversário com o meu filhão, hein? Hã? O seu filho? Isso. Enquanto você está conversando, você vê que tem o dono da taverna, ele está próximo da sua irmã, conversando com ela, está próximo dela, falando umas coisas e tal, e ele fala, amanhã, dois dias, a gente conversa então e se despede de você, o olidado. Mas ele deixa uns solares com você como prova de boa fé. Eita! E é a primeira vez, é a primeira vez que vocês ganham dinheiro aqui na cidade. Rica! E nunca ganharam nenhum porque vocês estão sendo pagos em comida e hospedagem. Em comida e bebida. Eu estava achando que era de graça. Tá, mas aí nesse tempo que a gente está aqui, eu estou vendo, tipo, a galera comendo e bebendo aqui e pagando também. Qual é a média que a galera gasta aqui? Eles gastam em solares ou em lunares aqui? Lunares, lunares. Não é tão caro assim, não. É barato. É, lunar. Uma hospedagem aqui de uma semana na... na taverna, casca-cadua, por exemplo, custa 20 lunares. 20 lunares. Tá. Tá. Eu estava vendo a casa-cadua tem uma especialidade que vocês não comeram ainda. Mas vocês ouvem as pessoas falando que são os pastéis de urso-coruja. É hoje que a gente vai comer pastéis de urso-coruja. Então, o Tormundi está falando com você, perguntando quanto você cobra e o que você faz. É... Bom, Tormundi, estou levando ele mais para perto da Olho d'Água. Quando eu olho a Olho d'Água, eu me espanto. Eu falo, meu Deus, tem duas. É uma puta gatona. Ela tem um bração. Ela tem um bração, uma cara larga, um corpo suave. Quase três. Ela tem um trafédio grande. Ela é um... É um... Absolute unity of a cat. Vamos, vamos. E ela está no bar? No bar ou ela está numa mesinha? Na mesinha separada. Numa mesinha separada. Eu? Sim. Por favor, por favor, junte-se. É... Olho d'Água, esse daqui é o meu amigo Tormundi? Tormundi. Tormundi. A sua irmã está com uma moeda de solares, um solzinho na mão dela, olhando assim, incrédula. Meu Deus. Olho d'Água. Não, peguei confiança aqui. Caraca, estou negociando para caraca. Aí eu vou chegar assim na voz para ela. Eu quero fazer isso aí, para ver se ela está animada com esse dinheiro. Aí eu estou mostrando aqui meio que escondida. Nem precisa, ela está muito animada. Um solares é dinheiro para um caralho. Já tem uma média de preço agora. É... Guarda aí, o... 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 guarda aí, garota, guarda aí. É. Guarda aí, Aí eu cheguei, eu apresentei os dois. Esse daqui é a Olho d'Água, minha irmã. Olho d'Água? Ela chora com facilidade? Ah, fiquei puta. Que? Que que foi? Respeita, rapaz. Eu sou aqui uma pescadora nata. Eu ajudava muito minha tribo com o alimento vindo do mar. Chorando. Vou fazer você chorar e bater na mesa, puta. Acho que... Ela faz os outros chorarem, por isso que o nome dela é Olho d'Água, então. É isso aí, palhaçada. Vê se pode. O cara chegou agora, tá tirando o tamanho desse cara. Você devia aprender bons votos com a sua irmã, grandona. Ô, ô, ô. Tem aqui o joelho. Aqui o tamanho desse cara. Pelo amor de Deus. Ah, eu... Ele não é tão mais baixo que você também, né? Porque o tabaco, você é massivo, mas ele tem 1,45m, você tem 1,60m. É. É 15 centímetros. É muita coisa. Desse tamanho aqui. Ai, ai, ai. Eu já peguei uma caneca em cima da mesa. De alguém. Passou a mão na caneca de alguém. E já... Tinha o golão. Falei, é isso. É isso. Vamos dar de carisma, vamos dar de carisma para mim, por favor. Carisma. 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 17. 17. Quando o cara... Olha, pega o meu copo, vê que é você, você tá com o copo bebendo o copo dele, ele sorri pra você, vai sorrir pra ele. O cara não liga. Um abraço, é isso, é isso. Ela senta na mesa, você vê que ela é popular aqui. Uns três dias que ela passou aqui, ela tá se tornando popular na taberna. Nos anões, tirar o copo do outro assim, dá brilho feio. Ai, turma. E as rachas começaram assim, já. É assim que começou, o primeiro lugar. É... Então, menina, você ainda falou? Quanto é que você cobra? Vamos lá. É... Eu vou ser bem, bem sincera contigo e eu não... Deveria ser. Mas eu gostei de você. Como assim não deveria ser? Porque a gente tá numa cidade grande, Tormont. Você sabe. Não é todo mundo que a gente tem que se confiar. Tá, mas eu sou confiado, eu sou um clérigo de Udus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Udus, no caso. Mas você entende que estou aqui há três dias, então, vou confiar em você. Já vi coisas, vi coisas. Quero saber de ti, quantos solares você está disposto a pagar? Olha, sendo razoável, sendo muito sincera, já que você tá sendo sincera comigo, eu vi que sua amiga recebeu um e ficou satisfeita. Acredito que esse seja o honorário, não? É... Não, né? Ela não recebeu por fazer uma festa. Ela recebeu por fazer alguma coisa. Você tem noção a importância... Quantos anos seu filho vai fazer? Vai fazer nove. Você sabe que essa é a única chance dele comemorar o aniversário dele de nove anos? Você sabe que esse é o momento único na vida dele? Você sabe quantos anos um anão vive? Exatamente. Vários anos, mas nove anos, essa é a única vez. Ele vai perder a conta. Vocês duas devem ter inclusive devem ter no máximo dez anos cada uma, né? No máximo. É uma idade muito especial e você não vai querer deixar passar essa data em branco. Olha, se fosse a festa de 55 anos, realmente, existe um rito mais especial, né? Pô, enfim, é uma idade nova. Mas nove anos! Nove anos é nada! Nove anos é nada. Quando ele fala isso com você, 55 anos, nenhum gato da sua tribo vive 55 anos. Você está fazendo conta, fala, ai, é, com todo o respeito, quantos anos o senhor tem? Isso é muita falta de respeito. Imagina a gata dentro da cara dele, com todo o respeito, quantos anos o senhor tem? Mas assim, é o que eu te falei, eu falei nove anos como se fosse, né, comum. Afinal, é muito mais que isso. Exatamente. É como se fosse nove anos se fosse na idade de um humano, né? Você entende. Você vive igual um humano? Eu nunca encontrei uma criatura que nem você. Tabaxi? Olha só! Aí pega um livro assim, dou uma anotada assim, um rascunho básico que eu tenho lá com algumas anotações. Tabaxi, assim. Olhei pra pra Pelique, olhei pra ele e apontei aqui, tipo, ó, ele anota as bagulhas com você. Quanto você quer pagar, todo mundo? Ah, já pagou um pelo honorário e pelas duas, eu vou pagar dois, olha aí, o dobro do valor. Quanto você quer receber? Quanto você quer receber? Ai, solar, solar. É o dia inteiro de festa, não é? É uma puta festa. Mas é assim, ó, o dia inteiro de música boa e ainda nos intervalos ali eu conto umas piadas e interro com a sua família e seus amigos. Não faz piada mais 18 não, né? Não, é uma festa de nove anos. É, por favor. Né? É, claro. Quanto você quer receber pelo seu serviço? Quero o dia inteiro. O dia inteiro? Vamos fechar três? Trêsão? Pelo trampo, três solares, pelo trampo. Rola um teste de persuasão em você e rola um teste de persuasão em você, chama o Igor, por favor. Trêsão. Todo mundo. Pessoasão. Espera ela falar primeiro. Se fosse o clove, já ia pagar. Ia nada, capaz dele roubar e... Tirei um sólido cinco. Cinco. Então ela fala pra você e ela começa a falar da festa, como vai ser empolgante, você fala, putz, eu vou ficar tão feliz com essa barra tocando lá, acho que eu vou fechar com ela. E outra, onde, quem foi o pai que levou uma tabax pra festa do filho? O gatinho ou o picante? mas você já tocou aqui na taverna, já perdeu aquele... Mas na festa do seu filho, os amiguinhos da escola vão pirar, rapaz. Olha, você é boa, eu não vi você tocando pra crianças, mas enfim, você me convenceu. Três. Então tá três. Mas não venha depois me cobrar mais. Eu não sei, a gente cumprimenta assim? Consegue? Como é que seu povo cumprimenta? Pra ele, ele fica um pouco estranho, ele acha um pouco estranho, né, o Dormundi? Ela vem com a mão pra você assim, você... É, tipo, eu já dou um... Um molhado. Tá, eu... Aí eu faço assim... Faz um... Já prometo, né? Atenta todos, né? Eu bato na cabeça dele assim! Eu não sei! Isso aqui é espeitoso! Eu não sei! Então vamos essa moeda aqui, ó, vou deixar um pra já deixar de caixa aí. É um sinal, né? Ele abre a bolsa dele, você vê que tem bastante solar de lá dentro, ele pega um e te dá. Você tava miguelando, tio! Eu não sou otário, eu não fico andando com dinheiro por aí, eu não vou andar com o meu dinheiro todo. Nossa, eu vi que ele tem bastantão aí, o nosso... É, peça do seu... Cobrei pouco. Caralho! Eu tenho que pagar o buffet! O que que você tá achando? Eu vou fazer parte da comida já, olha só o que eu tô economizando. Bom, então vocês fecham essa negociação, fecham a conversa e terminam o dia de vocês e vão descansar. À noite, terminando a noite, vocês terminaram de comer o Forte, Cloth e Dahlia. O que que vocês fazem antes? Vocês vão dormir? Como é que vai ser? Vão encerrar a noite? Virar o dia? Apertar o botão e virar o dia? Ou vocês vão sair à noite? É, eu falo, e aí, Dahlia? Você quer dar um rolê ou quer ficar aí? Anima! Lembrando que são exaustos, né? Vocês lutaram o dia inteiro. A descansadinha e partiu? Mas a vida é uma só, hein? Tem que viver intensamente. Aquela descansadinha que você encosta e acorda sete horas depois? Jovem. Eu falo pro Cloth, eu vou fazer o que você for fazer. Faz tanto tempo que a gente não sai aqui do Forte. Mas eu não vou lá na rua sozinha, não. Até porque eu não posso deixar você sozinha. É, eu falo, então, banhão e partiu. Então vocês tomam um banho, lá vão, cada um se aposenta, tomar um banho, tal, não sei o que. Coloca um nível de exaustão na ficha de cada um. De uma hora, valeu, falou. Um nível de exaustão na ficha de vocês. Eu te coloco e um nível de exaustão. E vocês saem depois de tomar banho, e tal, saem. E é assim, acho que é a primeira vez que você sai sem ser forçada no meio da noite do Forte. Então, quando você sai, Dália, com o Cloth super confiante, você sai, pisa fora do Forte, olha pra trás e fala, cara, eu tô saindo de noite pra passear. com esse menino. Com essa criança aqui. E o Cloth confiante lá na frente, peito estufado. Mas é real, desculpa aí, perguntar, é real a diferença de idade de vocês? O Cloth deve ser, acho que, três anos mais novo que ela. É. Tá, mas se é jovem, você tem quantos anos? Tá, qual que é a média? Ela tem 19. 19? 19? Tá na hora. O Cloth é muito novinho, só que ele é muito vivido, né? Soca só das ruas, né? E ele é muito confiante. Ouvindo o Vicenzo falar isso, mano, me dá amado. Mano, mano. Sério, peraí, peraí, calma aí. Já tá preso, eu encontro o amigo. Aqui eu sou o Cloth, vamos se manter aqui? Vou se manter aqui a frente. Obrigado. Boa, boa, boa. Obrigado. Aqui eu sou o Cloth, Vicenzo desconheço. Exato, isso aí. Mas a Délia confia, porque ele é muito, tipo, aqueles adolescentes. A frente. Que, tipo, eu sei tudo. Que libera o bando, né? É. Exato. É o adolescente que tomou uma patinetada da Eleva, não sei o que isso. Então, vocês saem do Forte e caminham pela estrada que deixa o Forte pra trás, levando até o bairro de Pieles. Tem poucas tavernas em Pieles abertas. Esse horário de Pieles é um bairro, por mais que seja um bairro ativo, o horário agora já são bem mais que duas da manhã. Poucas tavernas abertas, você acha só uma das tabernas que fecha mais tarde, que por coincidência é a Caça e Caçador. É uma das que fecha mais tarde. Ufa! Vocês chegam lá, tem as pessoas bebendo, cantando, conversando. Quando vocês entram, as pessoas olham vocês assim, de cima a baixo. Tem dois guardas bebendo lá fora do turno deles, deixando o Elmo da guarda sobre a mesa e tomando canecas e canecas de cerveja. Um dos atendentes chegando a vocês, vocês estão procurando alguém? Posso... Acho que é uma taverna. Eu tenho que procurar alguém pra ir na taverna? Ah, não, acho que vocês estavam... Ele olha pra trás e vê se tem alguém com vocês. Ah, não. Tem uma mesa ali. Ele aponta na mesa vazia. Obrigado, viu? É. O de sempre? É como o de sempre. Nunca vim aqui, cara. Nunca vim aqui? Eu não te conheço. Olha pra cara dele. Ih, Cláudio! Eu dou uma cutucada no Cláudio. Cláudio, vamos sentar. Ele foi criado nas ruas. Vamos sentar. Claro, é... Bom, eu vou trazer o de sempre, vocês, então. O que a galera pede normalmente, né? Então ele traz duas canecas de cerveja e bota na mesa de vocês. Aí eu sento na mesa e fico... Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu tô nervosíssimo, levando um pouco perto da onde. Cinco minutos na rua. Toda a confiança escorreu pela roupa dele. Mas eu tô aqui, ó, mantendo a pose, mas... Líquida e marrom. Aqui, ó. Então... Quem é esse cara? Quem é esse cara? Vocês estão bem vendo e tal. E vocês duas terminaram de conversar, fecharam o acordo de vocês, subiram pros aposentos de vocês. Vocês dividem um quarto com um josco pra economizar, já que vocês não estão pagando. Tem uma grande, onde as duas dormem juntas e a uma menor onde os outros dormem separados. Vocês sobrem, ele tá... À tarde da noite, ele tá arrumando as coisas dele. Arrumando tudo e falando sozinho. E aí, Jusco? Ah, menina, vocês voltaram. Voltaram. Como é que foi o show hoje? Foi bom? Não deu pra ir, não? Eu tava meio enrolado arrumando as coisas. Porra, você não foi nenhum, tio. É... Eu venho um pouco a DEM, mas quando eu venho aqui eu tenho que... O que você faz, vai? O que você tá comerciando aí? Tá vendendo aquelas pedras que a gente pegou no meio do caminho? Eu compro coisas, vendo coisas. Eu faço coisas assim. Eu sou uma pessoa de... Eu faço coisas aí, vendo coisas, compro coisas. É isso. É certo. E aí, tá suave? Tá, tá. Eu vou... Eu vou... Eu vou ter que sair de DERNAS. Essa é a verdade, meninas. Eu vou ter que passar uns dias fora. Eu vou pra capital. Eu vou pra capital. Eu vou pra Voningen. E é uma caminhada de quatro horas daqui. Enfim, eu vou numa caravana. É... Mas eu volto pra cá e espero encontrar vocês aqui com vidas saudáveis. Gostaríamos. É... Não deixem se levar por DERNAS. DERNAS é uma cidade muito... Muito romântica e as coisas às vezes parecem que são legais, mas não são. Não são. Não são. A noite em DERNAS, ela é... Ela é às vezes um pouco selvagem. Então, é... Meninas, se cuidem então e a gente vai se falando. Eu volto... Eu volto a DERNAS talvez em três dias. Ok. Tchau, tchau. Valeu. Ele sai. Quando ele sai, você vai deitar na sua cama, você deita e quando você passa, qual a percepção passiva de vocês dois? A gente não tinha nada nosso com ele, né? Tá tudo com a gente. Sim. A minha é 12. 12 e a sua? Passiva... 13. 13. Você deita pra dormir, você bebeu pra caramba. Você nunca esteve bebido, você tá bebendo todos os dias aqui. Então, você deita... Olho d'água na cama, dá uma esticada na cama, deixa o espaço para sua irmã dormir em cima de vocês, espalhado em algum quanto que der. E quando você vai deitar, Pandora, você vê que sua bolsa tá aberta e levemente revirada. Não, 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 não. É... Ele roubou? Ele pegou? Como que ele pegou as nossas ruas do bagulho? Você vai olhar sua bolsa pra pegar pra olhar? Vou, vou, lógico. Então, você pega... Rapidão! Pra não perder ele de... É... E quando você procura tudo rapidamente em sua bolsa, é... Parece que você esqueceu o que tem dentro dela. Só uma coisa te importa. E te dá uma agonia, uma aflição. Você sente seu estômago ficando gelado por dentro, você fala, não, ele não levou, ele não levou ela, ele não levou. E você abre sua bolsa desesperada, tira alguns pedaços de pano, algumas folhas que você trouxe e algumas pedras que você pegou no caminho. Nada de valor, mas a sua estátua tá lá, intocada no fundo da bolsa. E o meu solar? Tá tudo com a... Tá com a... Tá com a sua irmã, sim. Tá, eu pego a estátua e... Aperto ela na mão, assim. Contra o peito, segura. E quando você pega ela, segura ela, você ouve a voz falando no fundo da sua nuca. Tag, dronu. Tag, dronu. Sussurrando pra você. E quando ele fala isso com você, você sente fome. Muita fome. Tô perdida, guys. Eu quero... Eu quero... Posso rolar a percepção? Porque eu estou consciente de que... Isso não é normal. Eu estou consciente, assim. Eu quero... Pode rolar um teste de inteligência. Save? Pode ser. Não, save não. Detributo mesmo. Qualquer coisa. Quanto? Três. Três. Essa fome é normal. Essa fome é normal pra você. Você é tipo... Caraca, é realmente que eu toquei o dia inteiro com fome, né? Preciso comer. Meu Deus. A fome é deitada na cama esticada. A pelique... A óleo d'água já foi pro caralho? Já tá dormindo? Você já apagou? A óleo d'água? Mas você tá exalta? Já apagou? Bebeu? Entre ir e entre ficar. Ela tá meio que já mais dormindo do que acordada. Ela não tá vendo, então, que eu tô, tipo, agarrada com uma estátua. Não, ela tá deitada de bruxos. Tá, eu vou guardar. Fechar bem a bolsinha. Deixar bem perto, tipo, da pelique. E... Vou ver como que ela tá. Tá com fome? Ela só resmunga. Eu vou comer. Traz uma cerveja. Tá bom. Então você desce. Enquanto você desce pra pedir sua comida, o atendente pergunta se você vai querer. E ele só te pergunta eu só pergunto pra ele o mais cru que tiver. Eu gosto de mal passado. Mal passado. Ai, que brigo. E ele traz de você a carne mais crua que ele tem e você acha pouco ainda. E você come. A gente termina a sua noite. Você dorme. Vocês dois na taverna ouvem os últimos bardos da noite tocando, bebendo e conversando com o público. Conforme vai passando a noite e vai chegando próximo do amanhecer, os bardos que vão tocando a qualidade vai caindo consideravelmente. Então, no começo da noite tem a galera que eles acham que vão dar mais resultado. A Pandora, por exemplo, em termos de comparação, é a terceira atração da noite. Essa deve ser mais ou menos a oitava atração da noite. Já é o karaokê dos bêbados, já. Já. Tem gente cantando lá, o pessoal contando história e tudo mais. Então vocês estão bebendo e tal. Pra vocês é muito... É muito diferente. Então vocês estão super ligados os dois. Vendo o movimento das pessoas. Vendo as pessoas bebendo e saindo, chegando, gente nova. Alguns aventureiros que claramente são aventureiros pela quantidade de arma que eles carregam. Chegando, sentando nas mesas e bebendo e depois saindo antes de vocês. Já deve ser mais ou menos umas seis da manhã quando vocês beberam bastante. Rola um teste de construção, Zé Chamin, por favor. Eu não bebo. Oxi. É o clof. É o clof. Olha aí. O clof é gente boa, caralho. O que é isso? O clof não é um pau no canto. Que graça, sim. Meu Deus. Construção? É. Um sólido 12. 12 e 11. Vocês estão bem, mas sentindo um pouco de alegria exagerada. A vontade de quebrar a porta da taverna, de mijar no balcão, de adotar um cachorro no meio da noite. Caralho. Eu olho assim e falo, é, para mim já, já estou alegre. Pau, então vamos embora. Acho que daqui a pouco já vamos, vamos conseguir descansar. É que se a gente tiver outra sessão dessas criaturas aí de hoje, fodeu, né? Vocês então levantam para sair, pagam a conta de vocês. O total deu menos que um solar. vocês deram um solar de pagamento, devolveram e receberam de volta três lunares. Tá. E vocês saem, quando você sai primeiro, Dália, você... Ah, eu saio na frente. Você primeiro sai, eu saio na frente. Tá, eu saio na frente. E quando você sai, você olha, então ele está do lado de fora, você vê, Dália, que ele não tem sombra. A lua baixa nele, ele não tem sombra. Eu... Eu... Tá do lado de onde você... Dá aquela no olho, você olha de novo, e a sombra dele está normal. A sombra dele está normal de novo. Será que eu estou... Bêvada? Tipo, meio... Será que eu vi coisa? Você olha de novo, e a sombra dele está lá, acompanhando ele. Ele espera você sair, depois ele está segurando a porta. Cadê? Ele é o Peter Pan. Eu vou andando assim, olhando para o chão. Olhando as sombras, vocês saem, e vocês veem algumas pessoas que tem na cidade de Dernas, ela tem dois mercados, que você já conhece, Dália por morar aqui há algum tempo, e você ouviu, porque você chegou na cidade de Dernas tem algumas semanas também, porque você ouviu sobre isso. Dernas tem o mercado dos produtores, que é o principal mercado da cidade, a céu aberto, várias barracas, e tem o mercado noturno, que é um mercado que é do subterrâneo, que é sempre de noite. Ele funciona o dia inteiro, mas à noite, ele costuma ser mais movimentado, porque ela tem tavernas que ficam abertas até amanhecer, enfim, tem tavernas diferentes das outras. Sejam pessoas indo para lá, que ficam no subterrâneo, ou vocês podem voltar direto para o forte de vocês. After, after. O que tem nesse mercado noturno? Tem tudo? Tudo sem imaginar. Porra, comer um dalgão depois de beber. Eu olho para a Dália assim, e falo, então, eu preciso de uma armadura, né? Comprar coisa bêbada, melhor coisa que existe. Meu Deus! Eu estou alegre, eu não estou... Mão leve, mão solta, mão frouxa. Ah, mas não é, né? Justo eu, justo o meu personagem. Não, Kalefi é sim. A Dália já está alta, aí ela, tudo que a gente está lá, ela... vai sorriso. O olho pequenininho. Eu paro assim, eu olho para ela, eu falo, na hora que eu tiver que... Eu penso comigo, na hora que eu tiver que negociar, eu não vou prestar atenção nela, então, larga a mão, depois eu converso com o meu mano quiserca para pedir para sair. Boa, boa, boa. A mãe são de folga, na verdade, né? Vocês estão de folga o dia inteiro, então vocês podem sair do outro dia. Ah, pô! Quando vocês vão voltando para... Ah, só para título de informação, tipo, ela está sempre, tipo, na minha frente, eu estou, tipo, literalmente meio corpo atrás dela. Boa, 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 boa. Rola um teste de inteligência para mim, por favor, Dália. Na frente, meio corpo? Meu Deus. Não, eu estou, ela na minha frente, e eu meio corpo para trás. 10. Ele me guarda a costas. 10. Bom, beleza. Você vai seguindo, então, alguns metros à frente, alguns, alguns poucos metros à frente do Cloth, e Cloth, você vê, quando duas pessoas passam por vocês, eles estão indo em direção a uma das casas grandes do local, não é uma taverna, é uma casa mesmo, é uma residência, eles estão indo em direção àquela casa, disparam, um deles para, olha, ele aponta em direção a Dália, alguma coisa. E aponta mexendo, assim, no cabelo e aponta para ela. E você vê aquilo. Não, você vê eles comentando alguma coisa, você não sabe o que. Ele só aponta para ela, ela está andando meio vacilante em alguns passos à frente de você, ele só passa a mão no cabelo, assim, dele, e mostra para o outro. A hora que eles estão se cumprimentando, se falando, eu vou castar Darkness. Onde? Bem onde eu estou, conforme que ela fique dentro. E antes, eu sussurro, falo, não se movam para ela e Darkness. daquela escuridão da noite, eles olham de novo para a direção de vocês, o cara cutuca o outro à ponta e eles entram na casa que eles tinham que entrar. Eles somem assim? É, tipo, no escuro, ninguém vê eles. Que top! A Dahlia estava toda, tipo, distraída, assim, daí, quando o Clópe faz isso, ela fica meio... Volta para a realidade. Ela fala, o que aconteceu? Fica quieta. Depois, no Forte, eu explico. Aí, eu dou uma revirada, assim, tá bom. Vocês vão ter o Forte, deixam uma cidade para trás. O barulho da cidade fica... A cidade, mesmo de noite, ela tem alguns barulhos que no Forte, vocês não ouvem. Porque o Forte é no lugar isolado, no topo de um monte. E o Velarejo mais próximo é abandonado. Então, nada acontece para vocês. Vocês dormem. Descansem com a tela. O que aconteceu? Sim. Então, duas pessoas estavam passando pela gente e, aparentemente, eles te reconheceram. E, quando um foi comentar com o outro para ele prestar mais atenção em você, eu fiz a gente desaparecer. para que se fosse só um... sei lá, talvez um... o cara tenha se confundido ou tenha visto coisa demais. Mas me reconheceu como? O que ele falou? Não falou. Ele apontou para você e fez algum tipo de sinal do cabelo. E quando você se dá conta no seu... está no Forte, tem alguns espelhos pelo Forte, você vê que seu cabelo parte dele da amostra. solto. Está o quê? Estava aparecendo. Ela usa o véu o tempo todo sobre o que apareceu. A Dali sempre usa o cabelo preso e esconde-o. Porque é de gamer, né? É azul, guys. O que é? Mostra aí. O cabelo dela. Aí, quando o Cloth fala isso, ela se dá conta, né, nos espelhos e rapidamente esconde o cabelo assim, coloca ele atrás. Eu já tinha visto o cabelo dela? Já, algumas vezes. O cabelo dele é bem azul. Aí eu falo, Cloth, eu não sei o que isso quer dizer, mas o Kizerka sempre diz para eu não sair com o cabelo aparecendo na rua. Nossa! Eu acho que você deveria ter falado isso para mim. Até porque, né? Se você não... Qual a inteligência para mim, por favor? Cloth, você sabe o que esse cabelo azul significa? Inteligência puro? Isso! Começa a ver qual é a tinta. Ai, arrasa! 15. 12 mais 3. 15! 15 é o suficiente para você viver nas ruas, é muito bom, um bom resultado. Dá isso, o que é? O cabelo azul, ele é a tonalidade de cor natural da família Onsain, que é uma família tradicional de angulares, é a família que rege o reino de angulares. Todos os Onsain, puro sangue, tem cabelo azul. Não, né? Na hora que ela, que eu faço a associação, eu paro, eu tipo, olho, meio que um passo para trás, porque eu lembro do rolê do meu pai. Exatamente, exatamente. Que rolê? E aí, eu olho assim, eu falo, na hora, tipo, o que você é do Onsain? A Dahlia está preocupada assim com o cabelo, ela fala, é o quê? Bíbada. Oi, o que você é do Onsain? Muito bem, né, mano? Isso tudo bíbada, muito bom. Passada, é o quê? O que? E aí, você vê, tipo, sobriedade na hora. E o Cloth, bem sério, assim, o que você é dos Onsain? Ela olha para ele, ela está meio assim, sem entender, ela fala, eu não sei o que é Onsain, Onsain. Onsain. Soleta, soleta. Ela fala, Cloth, eu não sei do que você está falando, você sabe, eu vivi a minha vida toda no campo, eu não entendo essas coisas que vocês da cidade falam. Insight check. Pode rolar. Está falando a verdade? Está falando a verdade. Ela não sabe a origem dela. Você conta para você, insight check? 12 mais 3, 15. 15, ela está realmente falando a verdade para você. Ela está falando a verdade. Ela percebe que ele está desconfiado, ela fala, olha Cloth, eu sei que você não me conhece, mas eu justamente vim para a Bernas para conhecer mais sobre a minha história, porque os meus pais me encontraram quando eu era bebê e eu sempre morei no campo, então eu não tenho motivo. Eu não sei do que você está falando. Abandonada. A cara da Tainá velha. Eu olho e eu falo, bom, então eu vou ter que ter uma conversa com o que quiser sobre isso. Se ele não te falou ainda, a única coisa que eu posso te falar é que os Onsines são os herdeiros do Império. Então, uma característica da família deles é o cabelo azul. A Dália que estava meio bebida dá um choque de realidade na hora. Do que você está falando? Nossa, que sentada, ela está bêbada, amigo. Eu olho para a cara, a gente vai ter essa conversa amanhã. Boa. Mas... Mas agora como que eu vou dormir? Exatamente! Da mesma forma como você não está entendendo nada. Não vai mudar nada, talvez amanhã você nem lembre dessa conversa. Que escroto! Rola um teste de constituição para mim, Dália, por favor. Você é mais um pouquinho mais fraquinho que ele em bebida? Vai, arrasa, Dália. Vamos tirar tudo limpo agora. Tira o ventão. 19. Não vai lembrar o caralho. Passou a bebida na hora. Você está tipo... O otário! Tá bom, meu amigo. Bota a fofota. Vamos ter uma conversa séria agora. Vamos resolver a situação agora. A conversa séria que você tem que ter não é comigo. É com o que Zerka. Se ele manda você... Mas você está falando coisas que eu não sou eu que mando você esconder seu cabelo. Nossa, ele é muito fruto. Agora ele tem um ponto. A Dália, fica fruto. Voltando então. Vocês duas então, voltando com vocês duas que estão... Você comeu a carne crua que te deram. Tabaxi? Mal passada. Mal passada, muito mal passada. E foi dormir. Você vai fazer alguma coisa antes de dormir só para encerrar o seu dia também? Sim. Eu vou dar uma conferida nos guardos lá embaixo. Veio nisso. Isso é muito ruim. Muito ruim. Aí eu vou... Chatão. Ver quem é que está ali, a galera, ver se tem bastante guarda. Não. Está bem no final de festa já. Tem pessoas limpando já, pessoas viram nas cadeiras. A gente está em um quarto que tem... Ou tem varandinha? Não. Para olhar a rua? Não. Ele é virado para dentro da taverna. Tá. Tem janela? Tem janela para dentro da taverna. Como assim para dentro? É, ele é aberto para o corredor. Não está... Então, para olhar a rua é só pela porta mesmo. Sai... Exato. Exato. Eu vou dar um... Porque a parede de vocês do outro lado é outro quarto. Tá. Não, mas lá embaixo que eu digo no salão. Ah, dá para ver a rua. Dá para ver a rua. No salão eu vou ficar lá embaixo comendo, olhando o movimento lá fora. Aproveitar que o... que o cara lá deu um toque para nós. Só olhando o movimento mesmo, comer e subir e dormir. Ah, então você termina de olhar o movimento, você está terminando de olhar e você olha lá fora e você vê o Jospo. Ele está com uma caravana com outros mercadores que estão saindo agora no meio da noite para viajar. Ele está em um dos lugares da caravana sentado lá nela, com a bolsinha dele. Tem outros homens com ele, algumas mulheres também, algumas crianças. Eles estão saindo. Beleza. Você volta, dorme. E você, Tormundi, você foi chamado pelo... pelo True meio orc. O True, ele é um meio orc clássico. Ele é grande, musculoso, semi-esverdeado. Tem algumas presinhas crescendo na boca dele que são colidas e aquele focinho de pouco arco de um orc, mas um pouco menor por ele ser um meio orc, ser um mestiço entre humano e um orc. E ele é muito gentil, inclusive. Apesar das circunstâncias que vocês se conheceram, que vocês se conheceram quando o True atacou você, ele hoje é uma pessoa que confia em você, gosta de você e tem cada vez ficado mais interessado pela religião de Ubi. Então, quando ele vê você chegando à noite, depois do seu dia longo, ele te chama na casa dele para comentar sobre o Hodel que saiu uma noite, não voltou até agora, porque ele está preocupado. Mas o que ele está mais preocupado é com a quantidade de corpos que ele teve que tirar numa mina perto daqui. Mina perto daqui? Três trabalhadores da mina, chefe. O pessoal, o dono da mina lá é um nobre aqui na cidade, parece. Ele pagou o enterro deles todos. Seu tipo. Eu fui lá buscar o corpo ontem. Três pessoas morreram na mina. Oxe. Não foi um acidente? O que você achou de ano normal assim? Só para entender melhor. Eu trabalhei em mina já. Ninguém morre daquele jeito. Os corpos já foram enterrados? Estou com o seu tio. Vou ter que dar uma avaliada nisso aí então, né? Mas você diz o quê? Eles estavam destroçados? Como é que é o diferente que você está falando? Eles estavam queimados. Queimados. Queimados? É, parece que parece que era tipo de uma coisa que queima, sabe? Cai na pele. Queima. Não, mas não é tipo fogo. É tipo outra coisa. Ácido? Eu acho que é isso. É. É mais parecido com isso. Que merda que está acontecendo nessa cidade. Tá bom, então. Bom, vai lá descansar. Eu vou resolver isso com o meu tio, já que você não sabe o que nada. Beleza, beleza. Tá bom, tá bom. Então tem os outros crianças de Meio Ork que você adotou e mora aqui na casa dele com ele agora. São as outras. as oito crianças que moram aqui. Eles são já mais para lá dentro da Katsona. Alguns estão acordados ainda tipo, cadê o tio? Cadê o tio Tormundi? Cadê o tio Tormundi? Aí ele vai dormir e vai dormir chutando as crianças. Vai ter festa. Não hoje. Você falou isso? Falei. Vai ter festa, hein? Quando você fala isso é um gatilho para todas as crianças de Meio Ork acordarem e botarem a cara na janela te olhando. Festa? Festa? É, festa. Vocês não estavam sabendo? O pai de vocês não contou não? Nosso pai morreu há muito tempo. O Tru não é pai? O nosso irmão é mais velho. Aí o outro. Ele é meu primo. Ele é o amigo do meu tio. o cara começa a falar. A gente se conhece uma trábia. Estava contando. Algum é filho, pelo menos? Eu não tenho filhos. Porra, Tru. Mas aí é foda também, né? Bom, enfim. É muito filho, é uma criança. Tru. Que cuida de vocês. Já contou. Estava trabalhando. Tinha a gente todo mundo. Porra, Tru. Mas tem que pensar um pouco na família. Eles estão bem alimentados. Vai descansar, vai. Então ele sai, volta pro quarto dele, fecha a porta. Você fica tipo, meu Deus, esse meio orc é muito cada dia mais difícil. Meio orc, né? Fazer o quê? Já tá de boa, já é muito pra ele. E eu vou lá no meu tio. Eu vou descer, né? Sair da casinha dele, pegar a escadinha e ir lá no templo. A escadinha do templo. O templo, ele fica numa construção, uma espécie de subterrâneo nessa cidade. Então tem a parte de cima, que é a casa da sua família, dos anões da sua família. Seu tio, um dos primeiros anões a vir pra cidade. Ele já é bastante antigo na cidade. E a construção do templo de Udus, o templo de Udus é um tempo um pouco discreto, por assim dizer. Existem outras divindades na cidade de Dernas, como Més, como Irsus, como Issim. São deuses muito mais populares entre as camadas gerais da população. Mas o Udus, ele é um deus que ele é conhecido por todos, respeitado por todos, mas não necessariamente cultuado. Ninguém cultua a morte abertamente, mesmo sabendo que ela é uma parte indissociável da vida. Inclusive, parte do trabalho é esse, tornar o seu deus mais bem que isto. Então, como o templo de Udus não costuma receber muitos visitantes, nem pessoas orando, ele fica numa parte subterrânea, escondida, uma viela que desce com algumas poucas iluminações, já que se enxerga muito bem no escuro, e te leva até a parte subterrânea onde seu tio trabalha no templo, onde ele faz a preparação dos corpos que vão ser enterrados e onde tem um altar para o culto de Udus. Você desce nas construções cavernosas que ele leva até o templo, abre a porta devagar, seu tio está lá com o óculos trabalhando, limpando alguns corpos. É, façam uma reverência, não só para o meu tio, mas para o altar, uma pequena oração, e aí já falo, Truu estava falando de uma parada bizarra que aconteceu com os caras na mina, que jogaram ácido neles, que estão meio derretidos, de uma vida, alguma coisa assim. Gente que morreu, eu vou olhar esses corpos depois, o Truu é muito impressionado com você saber. Sei, mas ele entende de mina, ele falou que já trabalha numa, isso não é muito comum. Ele é um meio orc, ele não entende nada. Eu, eu sou preconceituoso, mas você está passando os seus limites. Olha, turmundo, eu gosto, eu gosto muito do trabalho do Truu, eu gosto muito do trabalho dele, ele é forte, ele é leal, ele carrega bem o peso, a deserver a UDOS, mas é, eu não fico discutindo, as pessoas morrem, acontece. Eu sei, mas é nosso papel verificar um pouco das condições? Nosso papel é dar um destino digno para os cadáveres, encaminhar bem a alma para o mundo dos mortos. Embalsamando os corpos, não? se for papo para eles, sim. Mas pagaram a gente, ele pega, olhando o papel, pagaram a gente um enterro apropriado com uma missa de UDOS. Não tem alçamento. Então a gente vai preparar os corpinhos, enterrar, e exabra que nosso Deus recebendo muito bem no plano dos mortos. Mas cadê os corpos? Ficou... Para lá, e apontaram você no lugar onde tem alguns corpos em cima de uma espécie de bancada de mármore. Tá bom, tio. Então eu vou lá dar uma olhada, valeu? Tormundi, aquele que chama antes de sair não se afete demais por mortos. Eles já estão mortos. Tio, aconteceu muita coisa nesses últimos dias, o senhor bem sabe. Tormundi, eu vi muita coisa nesses últimos 300 anos. É só mais um dia. Em Dernas? O mundo é muito grande, Tormundi. Pode olhar os corpos. Ele volta lá porque ele está vazio e ele começa a furar o corpo lá, vai se encerrando. Sai resmungando, pô, meu tio, tá ficando velho. Ele alterna aumentos de muita lucidez com extrema postura ranzinza e com um aumento muito blazer, que é como ele está agora. A vida é meio, é isso, as pessoas morrem, coisas quebram, é isso. Ele tem esses três moods, sabe? Ou ele está muito puto com alguma coisa, ou ele está muito compenetrado e focado em alguma coisa, ou ele está sem sarco pra nada, nem lista, a vida é isso mesmo, as pessoas morrem, coisas quebram. Deve estar com dor no joelho lá. Bom, vou deixar ele lá com a dor das juntas dele e vou ver os corpos lá. Boa. Voltando então pra vocês dois do forte, na questão da discussão, sua bebida, seu álcool passou na hora, como assim, sua família, que porra é essa? Que marmota é essa? E o Cloft falou pra você perguntar pro... quiser, e não pra ele. É, a Dalia não gostou muito da resposta, mas... subiu e foi em direção ao quarto dela. Pô, foi pro seu quarto, entrou, fechou a porta, deitou, pensando na sua vida, pensando o que fazer. Sim, mano! Pensando o que fazer, com a informação que ele jogou em cima de você agora. Muita coisa aconteceu nas últimas semanas com você, essa é mais uma delas que jogam em cima de você, mais uma informação dessa bizarra que jogam em cima de você. e quando você tá deitada no... pensando na vida, você vai passando nos aposentos, é... Cloft. E quando você chega próximo da porta, ele vai abrir a porta, o... Kizerka, que tá parado do lado dela. Do quarto dele? Do seu lado, do lado da porta. Quando você abrir a porta, o Kizerka tava lá. Ele não tava lá. Você botou a mão na porta, quando você desolhou de novo, ele tá parado na parede, te olhando pra baixo. Assusto, né? Falando... É um cara de dois metros no meu quarto, tá ligado? Caralho. Tem pelo nenhum. Ele é brancão? Pálido. É o Voldemort ali. É normal, é normal. Tem porro normal de uma pessoa que pega pouco sol. Eu olho pra cara dele, eu falo... Tem a cor do Vicenza. Algo... Quer falar comigo? Aparentemente sim, né? Então dá... É, então a gente olha pra baixo. Se divertiram, Cloft? Não, foi uma noite normal. Claro, claro. E ele olha... Ele abaixa a cabeça dele próxima de você, olha nos seus olhos e sussurra alguma palavra. Que elas entram no seu ouvido e eu quero que você rola um teste de wisdom pra mim. Cadê? Ah, tomei no cu. Rolo save! É save? Ou é... Aham, save. Cadê? Windows? Windows? Nossa, eu somo um, cara. Vai! 15, 14 mais um. 14 mais um. Então quando ele fala aquilo com você, você sente as suas memórias das últimas horas desaparecendo da sua cabeça. E você esquece completamente que você viu que o cabelo da Dallier é azul. O cara me... Ele levanta de você, ele levanta, ele tá abaixado, bem curvado, fala com você, ele levanta. amanhã, tire o dia de folga, copra os equipamentos, se divirtam como pessoas de sua idade devem se divertir. Certo, Cloth? Ele bata a mão no seu ombro e sai deslizando. Eu falo pra ele, tipo, olha, tipo, pra mim, tipo, tudo sumiu na minha cabeça. Você lembra só que vocês beberam e saíram da daverna. É isso que você lembra. É, que eu ia falar da parte que aconteceu antes, né? Mas ele já apagou minha memória, então o pau não cria. Ele apagou a parte até você sair da taverna. De sair da taverna, até chegar aqui você não lembra. Você chegou aqui, não lembra como, tô bêbado, não lembro como eu cheguei aqui. Não, então, é o que eu tô falando, que eu ia contar que identificaram ela, né? Mas ele apagou minha memória. Exatamente. Ele que se foda. Eu falo pra ele, eu não saí com todo o dinheiro, obviamente, até porque, né? Ele para, olha pra trás. E sobrou uma, praticamente tudo. Eu posso usar esse dinheiro? É de vocês. Use como o melhor e aprova. Pra terapia. Você fala, tudo bem, irei utilizar pra mim. A vontade. E a Dália? Não deixe que Dália passe nenhum tipo de vontade na cidade. Se ela quiser comprar alguma armadura, um livro, um pergaminho, ela não é muito de leitura, mas deixa que ela compre as quinquilharias que ela gosta. Pela experiência que eu tenho onde eu morava, armaduras pra duas pessoas e tudo mais, 150 moedas, pelo menos no meu reino, não conseguem comprar. Dernas é a cidade barata. E ele desaparece na escuridão do castelo. Dália, rala um teste de guisa pra mim, por favor. Ih, Dália! Vila, vamos nós. Vila, vamos nós. 14. 14. Você tem a ligeira impressão de estar pegando no sono deitada na cama, pensando nisso, preocupada, tipo, porra é essa? Um sign? Que isso? Quando você tem a ligeira impressão de ter visto o rosto do Kizerka, muito próximo do seu. E você só pega no sono e esquece tudo isso que aconteceu da saída da taverna até aqui. Você lembra que saiu, bebeu com o cloth, riu, se divertiu e foi legal pra caramba. E depois chegou meio bêbada aqui, tropeçando e você, caraca, cheguei em casa, não lembro como. Estou na cama já, graças a Deus. e dorme. Uma cara de tristeza. Ed, qual que era o DC? É consideravelmente alto. Era o DC tira 20, senão você mamou. DC, senão vai passar. É o DC consideravelmente alto. O Kizerka, ele... Ele não é iniciante. Então, era o DC 20 e é isso. Esse cara não dá ponto sem nós. Vocês então... Fala, pode falar. Não, é que eu já tenho a minha opinião sobre ele informado do que que ele é, né? O que que ele é? Ele é um gênio. Ele é um gênio. Maligno. É um gênio. Mas gênio de inteligente ou um gênio gênio? Os dois. Da lâmpada. Mais pra gênio da lâmpada. Você então... Dorme, descansa, ouvira o dia, amanhece no dia seguinte de manhã cedo. E você acorda, olho d'água. Já preparada pra, tipo... Tem que me inscrever na guila dos heróis. Tem que me inscrever na guila dos heróis. Lá que tá o dinheiro. Cadê a... A Pandora tá aqui? Ela tá dormindo na cama, do lado da cama, sentando a chama, abraçada com a mochila dela. Você olha aquilo. Dô as patadas assim nela, tipo... No focinho. Você acorda meio... Fora. Vamos. Antes de sair... Vamos lá. Você me contou... Eu vi que você tava conversando com o dono aqui da taverna ontem. No início do meu show. Aconteceu alguma coisa. E aí você recebeu essa moeda aí, o celular. A gente nem conversou sobre isso. Vamos lá. Tô cheia de babado pra te contar. Vamos lá. Vamos contar enquanto andam? Como é que eu vou fazer? Sim, tá mandando. No quarto. Aí você tá saindo dela. Volta aqui. Senta aqui. Vamos. Vamos você. Eu amei que aqui assim, Coisa pra te falar também. Deu um miadinho, né? Deixa eu agarro na tua nuca. Então, a gente podia fazer isso andando. Mas vamos lá. Primeiro, eu descobri que essa... Uma agenda apertada. As dormidas nossas aqui e as comidas que a gente come e as bebidas que a gente bebe não são de graça iguara na tribo, menina. Olha só. Isso tudo tá sendo pago com os seus shows. Você acredita? Pois é. Trabalho. Edifico. Trabalho. Trabalho. Trabalho alimenta, não edifica. Pois é. Mas a gente precisa de... Mas você viu? Já conseguiu uma outra festinha aí. Mais sós. Agora... E aí... Aí puxei o sol. Lembrei do sol. É esse sol aqui, ó. Agora falta menos um sol pra você estudar. É isso. É isso. Mas por que que o dono da taverna te deu? Aí vem a história. É, o irmão dele sumiu e aí ele pediu pra gente investigar, lá ver o que aconteceu. E... Aí eu falei que eu precisava de você e tudo mais. só que... Ele falou que ia ver lá se podiam te liberar e depois sua vaga tá garantida e tal. Então... Ele já deu esse um sol aqui pra... Ele vai pagar pra gente ver onde que tá o irmão, então. Tá. Agora você quer... Você quer ir lá nessa guilda do Exército dos Indispensáveis ou você quer pegar essa missão? E... Veja bem, Pelique. Eu sou a terceira barda do dia. A terceira atração. Eu tô no top 3. Você viu como que fica esses pelunca à noite? Eu vi. Eu vi. Pensei que fossem essas bebidas novas deles aí, mas... Já fiz meu nome. Eu consigo pegar um dia, pelo menos. Já fiz meu nome. É, cara. Um dia de folga, né? Aham. E aí a gente vai e... E... Trampa. Pelo menos, ó... O trampo que eu faço aqui, eu pago, né? Troco por alimento, bebida e estadia. O trampo que a gente faz de aventureiro é pra juntar sóis. Acho... Uma conta básica pra gente que acabou de sair da nossa ilha. Mais uma empreendedora. É, não concordo muito de ficar trabalhando tanto pra só dormir, só pra ocupar um pedaço de terrinha e comer que... Mas... A gente tá em Dernas agora. Cidade grande, Felipe. Abraça aí, Felipe. Por quê? Capitalismo fede. Lembrei da minha vida. Uma merda. Uma merda. Na base do músculo e pra todos. Pois é. Mas... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá na guilda. Vamos passar no caminho aqui e ver se o cara tá lá embaixo que ele falou que ia dar a resposta hoje. Então vamos. Dependendo do que acontecer, a gente vai pra guilda. Isso. Boa. À noite, então, Tormundi, antes de você dormir, só pra terminar com você, você olhou os corpos, né? Você foi olhando os corpos antes de dormir, né? Sim. Rola um teste pra mim de inteligência, por favor. Aí é complicado, né? É... Onze. Onze. Sólido, onze. Pode rolar com vantagem. Pode ser com vantagem. Obviamente, onze não passa, né? Um sólido onze. Tá muito parecido com o que a nossa querida Dália viu mais cedo. Você já viu marcas assim parecidas antes. Mas você não lembra exatamente aonde. Pode ser algum livro que você leu. Você pode ter estudado sobre isso em alguma palestra pra sua formação clerical de Udus. Seu tio pode ter te contado alguma coisa parecida. Algum monstro que você já enfrentou. não foram muitos. Mas pode ser qualquer um desses. Você já viu isso antes. A mídia se expulmava deixar assim, né? Eu devia ter me empenhado mais em alguns estudos. Eu coço a cabeça assim. É um pouquinho de sozão nesse grupo, né, cara? Caraca, só tem burrão. Eu sou sábio. Eu não sou inteligente. Aí é complicado. Só tem burrão. Big Brother, inclusive, né? Eu sou o Big Brother. Muito bom. Eu sou ok. Um dos melhores clipes do Big Brother. Muito bom. Aí eu faço, então, tipo, meio que o padrão. Eu fico com aquilo na cabeça. Meio que registro também algumas anotações assim. Tipo, garranchos meus. E faço um ritual pra que eles não virem zumbis, que é o que eu sempre faço com qualquer morto. Por dez dias eles não vão virar zumbis. Trauma, né? Gatos escaldados aí, medo de água fria. Então você faz isso, você vai dormir. Boa. Beleza. Voltando então pra vocês duas. Vocês duas vão chegando até a guia dos ametureiros. Caminho pela cidade de Dernas. A cidade de Dernas, ela... Vocês foram por agora ou não foram? Vamos. É que a gente ia falar com o Ursel primeiro. Ah, ia falar com o Ursel antes. Boa, boa, boa. É, o Ursel. Boa. Então, o Ursel, como ele é muito ativo na taverna e ele recebe as pessoas, ele cuida muito do dia da taverna, ele não acorda a ser igual a vocês. Então ele não tá aqui. Tá, tá dormindo. Não, não tá lá embaixo, no salão. A gente foi. Vou ir pra guia dos ametureiros. Boa, boa, boa. Então vocês vão caminhar pela cidade de Dernas. Vocês conhecem alguma das lojas já pela convivência com o Jusco, por ter ouvido falar. Lojas específicas passam por algumas delas, passam por outras casas. Uma coisa comum também em Dernas, que é uma cidade um pouco mais fria, eles têm casas de banho aquecidas, com o subterrâneo aquecido. Então as pessoas têm casas de banho público. As pessoas entram no subterrâneo das tavernas mais luxuosas pra tomar banho em público, com as suas toalhinhas, tomam banho e se aquecem no subterrâneo. Enquanto conversam, bebem, enfim. Eles pagam pra isso? Pagam. Tudo é pago o tempo. Ainda bem que eu me lambo. De graça. Não vou gastar com isso. Não vou gastar com isso. Parada no meio da praça, lambendo a perna com a perna esticada. na porta do bagulho de banho. Ela já é bárbara, nos armaduras, né? É, mas eu olhei aquilo, a galera indo, tipo, tomar banho, todo mundo junto, me dá, bateu uma saudade de casa, de ficar pelado no todo mundo junto. Era muito comum essa tribo, mas é diferente aqui, porque são basicamente humanos, né? Sim. Os órgãos genitais ficam os contos por roupas, os seus por pelos. Sem roupa fica realmente... Enfim, balança mais pelo. Não é de casa, tá? Tô nostálgica hoje, eu tô nostálgica. Hoje a gente tá, hoje a gente tá. Você então parte pra, pra, pra guilda, pra se registrar, com a sua cartinha, e chegando na guilda, você vê uma série de jovens lá tentando, esperando numa fila, esperando pra serem atendidos pela guilda, pessoas com tons diferentes de pele, tamanhos diferentes, a grande parte deles são humanos, a maior parte são humanos, e você vê um, um homem maior, mais corpulento, com o cabelo cortado, aquele estilo de corte militar, ele tem três espadas na cintura, duas de um lado e uma do outro, ele tem uma capa bem gasta, que vai até um pouco abaixo da cintura, e duas botas muito sujas de lama, ele vai andando no meio das pessoas que querem se inscrever na guilda, e olhando, um por um, olhando, não, não, você pode ir, você vai pra lá, você vai pra cá, você, tu é mago? Peraí, com o livro na mão, você vai pra cá então, e vai chegando perto de vocês duas, ele para perto de vocês duas, horas de cima e abaixo, e vocês são, o que? Somos tabax, eu cheirei ali de volta, mas eu não precisei, não precisei chegar perto, você tá perdendo uns prints muito bons aí, cara, gravado, é verdade, você, dá aquela cheiradinha nele e tal, você sente cheiro de, ele tem uma mistura de cheiro de sangue, com suor, e, 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 sujeira, ele é um humano, humano, só que grandão, muito grandão, sim, ele vem mais alto que vocês, porque não é difícil, de 1,60m, mas ele para, você tá barro, mas eu, eu sei que você é tabax, eu conheço tabax, conhece? Claro que eu conheço, eu sou um aventureiro, de rank alto, mas você conhece tabax lá, da ilha de Savas? Todos os tabaxes vêm de lá. Tem mais tabaxe fora de lá? Tem, aqui em Dernas tinha os tabaxes negociantes, comerciantes, passam por aqui às vezes. Mas vocês vieram fazer o que aqui? É para se inscrever na guilda? É, é, mostrei a carta assim para ele, assim, pegou a carta da sua mão com brutalidade, pegou, olhou, então eu tenho aqui alguém, útil de verdade, que devolve a carta, bota a carta no seu peito, batendo a carta no seu peito, com brutalidade novamente. Eu li a carta de novo, assim, para ver o que estava escrito. Você falou aqui, que é um código? É, 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 a Marissa vai receber vocês, vocês não precisam passar por isso daqui não, isso daqui é para a gente novata. Vocês já, já mataram coisas. Vem acompanha as duas. Aí os outros, e eu, e eu, e eu, você fica quieto. não vai dar um chute na sua bunda e vão ter que precisar de uma cirurgia para atirar a porta de dentro. e ele sai com você até dentro da guilda, vai passando pelo lugar e desviando para os corredores. Tem algumas pessoas sentadas, é, elfos, anões, enfim, criaturas de pele azulada e chifres, quase para trás, com caudas pendentes do chão. E se eu nunca vi? Não sei, eu também. Então eles vão passando pelas pessoas, dentro da guilda, que é dentro do domínio da guilda já, da guilda do Exército dos Descensáveis. E tem alguns quadros desenhados com heróis que fizeram grandes serviços pela guilda. Heróis que passaram por aqui e fizeram muitas coisas importantes por aqui. Um deles, inclusive, chama a atenção de vocês, porque é um elfo de pele escura, atlético, sem armadura. E vocês passam, então, pela... Achei atraente. Pela grande multidão de criaturas que tem aqui. E ele leva vocês até uma mulher chamada... Ele para na porta dela. Essa é a Marissa. Ela é a chefe da guilda aqui em Nernas. Então, respeito as duas. Marissa. Ele bate na porta. Fiz a mesma postura que ele faz. É, senhora, eu estou aqui com duas pessoas que foram indicadas pelo... pelo Jospo. Elas são bem recomendadas. Eu queria... A senhora pode conversar com elas? Já puxei a carta, sim, Jospo. Ela está abaixada, passando a mão em alguns papéis na mesa dela. Ela levanta para vocês. e ela não tem os dois olhos. Ela levanta. Enrolei. Sabia que ela ia se tocar. Entendi. Ela... rescula para vocês entrarem. Entra, entra, entra. Mas ela não tem dois olhos, tipo... Tá... É, o buraco? São queimados, buracos queimados. Tem o globo por lá. Eu sei. Onde que eu vi isso recentemente? Ah, em Dark. Em Dark, as crianças queimam os olhos quando viajam. Tem vários lugares isso, na verdade, né? Tem em Silent Hill, tem em Shaker Things. É, mas em Vib Dark, tá. É, as pessoas perdem os olhos, às vezes. Ela não tem olhos. Vidas de vitória é difícil. Ela é uma mulher humana também. É uma mulher humana, tem por volta da sua meia-idade ali para um humano. Então, tem seus 35, 40 anos. Ela é até frágil para a posição de liderança que ela se encontra. Então, vocês entram, as duas... Quando vocês entram, a porta fecha atrás de vocês. Fica como se uma brisa passasse se vocês fecharem a porta. Ela olha para a direção de vocês, lançando a cabeça, mas sem ter os olhos, né? Levanta a cabeça na direção de vocês. Vocês foram recomendados pelo Jusco, não é? O Jusco é muito amigo da guilda. Você já conhece a guilda dos aventureiros? A guilda... Os Exércitos Dispensáveis? Por alto. Por alto. Bom. Muito bom. Aqui na Indernas, é um dos locais de origem do Exércitos Dispensáveis. Que existe há quase cinco séculos. E a gente reúne e cataloga grande parte dos aventureiros que frequentam o nosso reino para, em tempos de emergência, termos quem acionar e nos proteger. Vocês como tabacos não devem saber porque vocês passaram relativamente incolumes pelo que aconteceu no mundo antes do Império Teodiano. E tabacos costumam ser tão apegados à história assim. Mas nós temos um... Tivemos um problema sério com criaturas extraplanares. Não sei se é do vocabulário de vocês, mas criaturas que vivem em outros planos, outros mundos, que vieram para o nosso mundo e causaram um grande mal. O Exércitos Dispensáveis foi uma das principais barreiras para impedir essas criaturas. E o Josco, ele é um querido amigo da Gilda desde sua fundação. Então, quando alguém vem recomendado por ele, é sempre visto com... E ela passa no rosto muito bons olhos. Dito isso, a aplicação de vocês é muito bem recebida. A Gilda, ela possui alguns ranks. Então, nós temos um rank de recrutas, que onde vocês se encontram. É um rank que se chama Adaga de Guerra. E conforme vocês realizam missões para a Gilda e são úteis para todo o reino, a nossa Gilda, ela participa... Ela tem filiais em diversos reinos dentro de Inaz. Dernas, não é porque eu a lidero, mas é a mais sofisticada e com aventureiros mais eficientes em todos os reinos. Vocês evoluem de Ataque de Guerra para Lâmina de Guerra, Espada de Guarda, Espada de Guerra, Alta Espada, Espada Vorpal e Líderes de Gilda Mestres de Batalha. São os ranks que vocês podem progredir aqui dentro enquanto aventureiras selecionadas pela Gilda. Eu tenho algumas missões no nosso quadro de missões disponíveis para pedidas por nobres, pedidas por camponeses e esses são algumas regras que vocês vão receber por escrito ao se afiliarem à Gilda. Nós realizamos testes com indivíduos que não são recomendados para saber se eles são aptos à Gilda, mas pela recomendação de vocês duas me parece que esse tipo de teste é dispensável para vocês. podem passar então na próxima sala buscar as medalhas de acesso de vocês e entenderem o procedimento para fazer parte da Gilda. Muito bem-vindo as duas. Muito obrigada, Amado. Mas vocês olham uma para a outra, meio tipo, perguntaram por nenhuma tua seita já, isso? Como é que funciona? Eu leio a carta de novo. Eu leio. Ele só fala, o Josuke escreveu na carta exatamente isso. Conheci essas duas, elas são confiáveis, elas derrotaram monstros perigosos, eu atesto por elas. Só isso. O Josuke é bom mesmo, hein? O Josuke é pica. Vocês viajaram com ele por um bom tempo, gente, vocês sabem como é que ele é, né? Ele é um abroxo. É, um bundão, exatamente. Qualquer perigo ele se escondeu. Eu aqui, né? Ele é bem relacionado, ele tem um networking da hora. Eu sinto magia dela. Você vai fazer detect magic nela? Você vai fazer assim? É, eu não tenho detect magic. Mas eu quero, porque eu senti que, tipo, a porta fechou sozinha, ela, eu quero entender como que ela tem esse poder que ela tem, sabe? Não tem como saber. Inteligência, nada? Nada? Posso falar nada, não? Você é profissional de arcana? Eu tenho... Eu tenho... Não. Não? Então. Então, não. Ela só recomenda que vocês vão até a próxima sala. para pegar as medalhinhas de entrada de vocês na guilda. Tá. Muito obrigada, Mareça. Mereço. Mareça. Vocês saem, a porta se abre sozinha para vocês saírem. O homem que recebeu vocês do lado de fora, ele olha para vocês. E aí? O que ela falou? Próxima sala! Bem-vindas à guilda, então! Ele bate a mão na mão de vocês com violência. Ele bate no tipo... É isso, muito bem. Finalmente alguém! Não morram. Qual que é o nome desse cara? Ele é feioso. Feioso? Porra, feioso. Mas é brother, hein? Isso é um elogio. Minha cara de mal é... parte do personagem. Ele acompanha vocês, então... Ele bateu uma olha d'água, pô! Até a próxima sala. Ele pergunta, vocês já estão acostumados com a cidade? Tem lugar para ficar? Eu tenho um barraco aqui que eu recebo alguns aventureiros novatos que não podem pagar pelas tavernas. Se vocês quiserem dormir lá, vão ser muito bem-vindas. É mais próximo, né? Agradecemos a estadia e... quando precisar, eu vou te acionar, hein, Feuço? Tá bom, então. Então ele vindo de costas e vai andando embora, batendo no chão. E a próxima... Vocês chegam... Vocês chegam até a sala que vocês tiverem se ligar. Tem outros aventureiros recebendo a sua entrada na guilda. É uma série de pergaminhos que você recebe com as regras da guilda. As regras principais que eles falam em voz alta são que sempre que você chega em qualquer cidade, você deve se informar se existe uma guilda do Exército Dispensáveis e avisar que você está na guilda e disponível para missões. Você... Quando você tem uma missão da guilda, você precisa obrigatoriamente dar uma satisfação para a guilda de se ela foi concluída ou não. E quando você aceita uma missão, a única forma de você não executar essa missão é morrendo nela. Então, dito isso, tem outras regras menores. Pergaminho é grande. Eu entrego para vocês. Eu não me entrego. Eu entrego a medalhinha de vocês. Ela olha para vocês e entrega a medalha. Vocês estão meio limpinhas. Vocês não passaram pelo teste? Não foi preciso. Puxei a carta de novo. A mulher olhou a carta por cima e baixo. Isso deveria significar alguma coisa? É... Que você tem que me dar isso aí. Peguei a medalha. Pegou a medalha da mão dela? Muito bem, muito bem. Então, entrega a medalha da sua medalha também, Pandora. Bem-vindos à Gilda. Acho que não preciso de introdução com vocês, já que vocês estão tão bem relacionadas. A gente tem um quadro de missões. Geralmente, as pessoas perguntam o que paga mais? Onde está melhor e tal? A gente tem as missões pagando muito bem. Os nobres pedindo recentemente. Parece que estão tendo algum problema com Minas aqui. De um dos nobres daqui da cidade. É a que mais está pagando hoje. Se vocês quiserem olhar também. Enfim, já mandei alguns aventureiros para lá. Eu não tive retorno ainda. Não. Então, eu estou estimando que eles tenham morrido. Mas, eu vou mandar alguém no Templo de Udus ver se o corpo deles está lá. Mas essa missão paga mais. Mas tem outros também. Bicho sumido. Crianças sumidas. Bicho aparecendo à noite na casa das pessoas. Enfim, vocês vão ver que as coisas são bem animadas por aqui para aventureiros como vocês. Tem algum irmão de taverneiro sumido aí? De missão? Por favor, vem aqui. Ela te puxa um pouco mais distante. Os outros estão empolgados pegando suas medalhas chegando na guilda. Os outros, o pessoal infeliz, conversando alto. E ela fala baixo com você. Próximo de você. Você conheceu o Orseus? Não conheceu? Ele cismou com isso. O irmão dele... O irmão dele era... Era fraco da cabeça. Ele... Ele... Ele cismou que isso tinha um perigo. Isso tudo mais. Inventou um monte de missão que ninguém nunca contratou a gente. E ele saiu por aí no mundo. Acho que ele não quer aceitar que o mundo dele era dodói. Eu consigo rolar alguma coisa por mais que eu seja... Insight. Pode rolar um teste de insight. Mais zero. Eu acreditei nela. Falei, é não. Realmente. Ela parece uma pessoa muito... Ela parece ser muito sábia. Realmente eu notei isso. Tirei quatro, né? Ela tirou vinte, né? Então é isso. Não acredito que você ouve. Não acredito que você ouve. Mas muito bem-vindos à guilda. Nós temos muitas missões para... Pessoas jovens e dispostas como vocês duas. Como vocês podem ver, muita gente chegando aqui. No ranking de vocês, da guilda, costuma ter um giro muito grande de aventureiros. Então é sempre bom receber gente jovem. Hum, giro. É você que entrega a próxima medalha aí? Do próximo ranking? Sim, sou eu também. É, então você vai me dar as próximas também. Aguarde. Aí fica o quarto... Pro quadro de missão. Onde é? É, do lado de fora. É, no pátio ali. É, é pra lá. Aí ela olha pra você, ô Pandora. Gostei da menina, hein? Gostei da menina. Geralmente a gente demora a se despedir de missões assim. Ela é foda. Mas sempre despede. É... Um bom dia. E ela sai e vai falar com outras pessoas. Você com a medalhinha na mão, o que significa que é isso? Uma medalhinha na mão, medalhinha prateada na mão. do lado. Vamos lá. Com o quadro de... De coisas. E ela vem escrito na sua medalhinha, ela vem escrito... É... A daga de guerra. A daga de guerra. E tem um númerozinho, que é o seu número. Na guia. O seu número é 699 e o da... Olho d'água é 7000. 699? 700? Uhum. 700, 699. Um número grande, né? Você sai, então. Voltando pra vocês no castelo de... Que zerca. Vocês acordam de manhã com uma leve ressaca. É... Mas hoje é o dia de fogo de vocês. Então... Pergunto, o que vocês fazem? Nossa, eu dormiria. Eu vou até o quarto da Dália. Ah, você passou pelo quarto? Os guardas comentam a você. Bom dia, bom dia. Dá um sorrisinho. Meio amarelo. Você vai até o quarto dela. A Dália tá terminando de se arrumar. Eu... Boto na porta. Aí ele viu o cabelo azul dela. Aí pronto. Tchanam. Fechada a porta. Fechada a porta. Ai, eu falo... Pode entrar. Eu entro. Salve. Bom dia. É... Você tá com... Uma dorzinha de cabeça? Não, tô de boa. Sou saudável. Bebo água. Tem 16 anos. Ah. É... Então... Hoje é a nossa folga. E o... Dinheiro que... A gente tem... Dá pra comprar alguns equipamentos pra gente na cidade. Eu pensei em ir pra lá. Você quer ir? Você vai ficar aí? O que você quer fazer? Eu vou... Eu quero ir com você. Mas... Eu queria que a gente passasse lá... Lá no Tormund. Porque faz dias que eu não vejo ele. Nem o Rodel. Dá uma... Dá uma... Nem o Rodel. É... Eu... Bom... Tá. A gente passa lá. Não vou muito a cara daquele Rodel, mas o... O anãozinho pra mim... Só é... Um anão. O anãozinho chamado diminutivo é foda, né? Na minha cara ele não fala. Ele é abusado, cara. Ele é abusado. Se pá, ele fala. A Dália faz tipo assim. Tá bom. Então vamos lá. Tá. Falou. Partiu. Quando vocês vão sair... Dália, uma coisa importante pra você que é sobre a sua magia. Sua magia funciona com relação à lua, mas você não decora as magias como magos de um livro, você não decora a fórmula de um livro. Você enxerga a magia no ar. Então sempre que você quiser fazer uma magia, você enxerga a magia e você faz com que ela venha na sua mão. Então você enxerga a magia acontecendo no mundo. Pra você o mundo todo é mágico. Então você só precisa saber o que você precisa fazer pra ele funcionar. Certo? Você sai então e vai em direção da cidade. E vocês dois passaram lá de manhã na guilda. Vocês duas, principalmente as tabaxes, voltam então pra taverna de vocês, certo? Vocês dois saem então do castelo e vão em direção ao templo de Udus. Turmundo, como é que tá a sua manhã? Tá no templo? O que você tá fazendo? Ah, então eu fiquei meio cabreiro com aquilo, mas dormia normal. Enfim, falei pra Brunhilda lá que eu consegui a atração que ela queria. Ela ficou radiante. Sorriu, te abraçou, te beijou. Falou pra fazer um almoço especial pra você comemorar isso hoje. Não, vamos comemorar de outra forma, mulher. Deixa a parte da coisinha comigo. Faz aquela cerveja, como eu falei. É boa da cerveja. Deixa a comida com o pai. Claro, claro. As crianças lá, é pras crianças, as crianças. Ela. Bom, enfim, depois você, né? As crianças, vou lá ver meu tio. Meu tio tá meio coisa da cabeça. Chegou uns caras lá meio esquisitos, que vêm da mina, enfim. Vou ter um dia cheio hoje, pelo visto. Daqui a pouco eu tô de volta, amor. Vou dar um beijinho aqui. Ela vai dar um beijo na sua bochecha. Quando ela dá um beijo em você, a porta atrás abre. E entram três meio-orques. Alguns com remelas correndo do olho ou do nariz. Tia, tia Brunhilde, tá pronta a comida? Eles vão entrando na sua casa. As crianças veem eles e abraçam eles e tal. E vão sentando na mesa pra tomar café da manhã juntos. Família. Essa família é muito linda. Depois que chegou os meio-orques, então, mirinho... Tá foda mal. Meio-orque, mirinho. Então você sai de casa, quando você sai de casa, você vê a Dahlia e o Cloth chegando no templo. Vindo procurar você. Aí eu falo... Puta, pariu, aquele cara... E eu tô vendo a Dahlia com ele. Você não gosta do Cloth? Pau no cu do caralho. Ai, que tudo! Adoro! Mentira, você não conhece ele. Para com isso. Não, ele foi meio pau no cu, porque eu falei pra ele se apresentar lá e ele ficou de gracinha, lembra? É, nossa, a apresentação foi tensa. Mas assim, não tenho nada muito contra isso. O Cloth tava sendo perseguido. Você quer que eu seja um amor? Entendi. Tá certo, pô. Quase morreu duas vezes. É? Não. Beleza, vou ser um amor com o anão. Então você chega a ver os dois chegando no seu templo? A Dahlia faz um tipo... Tá viva ainda, menina? Vou lá dar um abraço assim, meio... Tipo, o jeitão de anão, né? Abraçando de lado, né? É, aquele abraçando de lado que você sabe, ó. De tapinha assim nas costas. Tá viva ainda, menina? Acho que aquele cara já tinha te desolvado em algum lugar que ele quiser aquele gênio maldito. Foi quase isso. Eu e o Klock estamos treinando dia e noite, sem descanso. Na verdade, hoje é o dia do descanso, então... A gente veio aqui ver vocês... Cadê o... Rodel? Rodel? Sei lá, não tá com você não? Tá aí no teu bolso não? Ela deu uma... O meu ele não tá. Como assim? Fiquei com você o dia inteiro? Fiquei com você o dia inteiro? Tá achando que eu nasci grudado com ele? Desde aquele dia que aconteceu aquele problema com aquela criança, você sabe? Infelizmente, né? Tinha que enterrar ela, sabe como é que é, né? Ossos do ofício. Ele ficou meio... Meio dodói da cabeça, assim, meio lelé da cuca. E sumiu. Só sumiu. Um dia pro outro, sumiu. Não sei mais dele. Desde então. Ah, o Dália fica cabisbaixo, sim. Mas é isso. Ele só ferrou tudo aquilo, né? Parado, tratado, pegando. Tirando a meleca. Mas não sei por que você tá perguntando dele. Ele nunca consegue falar com você. Se não se comunica. Ué, ele me ajudou várias vezes. Ok, mas você tá precisando de ajuda? É isso? Talvez. Quando ele mete essa, eu tô lá risadinha. Depois a gente conversa isso aí, tá? Depois, quando ele aparecer, você me avisa. Tá, eu falo pra ele passar lá. Eu não quero ver aquele teu mestre de jeito nenhum. Nunca mais. Se eu assim permitir. E a sua família? E os seus filhos? Ah, vai ter uma festa. Vocês não querem ver. Vocês são meio crentes. Deixa pra lá. Enfim, meu filho vai fazer aniversário. E, pô, você não sabe. Pô, você faz uma comida mó gostosa, né? Vou vir. É, da última vez, o nosso almoço foi interrompido, né? Então. Lembra? Que dia que é pra vir? Então. Eu trinco o dente assim. Eu falei, mas o que quiser, ela não vai gostar disso, não é? Melhor evitar problemas. Não é? O que você acha? Né? Quando eu vejo... Eu tô ouvindo essa conversa? Tá ouvindo tudo, eu tô ouvindo tudo. Tá do lado. Normalmente, quando ela quer uma coisa, o que quiser, ele não se importa tanto, entendeu? Ah, não leva mal, menina. Mas é porque, desde que eu presenciei o caminho, só tem crente. Você entende, né? As nossas circunstâncias não foram muito boas. E é minha família, né? Meu filho fazendo aniversário, coisas alegres, rá, rá, rá. Eu já sou clérigo de um deus da morte. Então, eu gostaria que você entendesse, se assim, você vier e der algum problema, minha mulher vai me matar. Então, é... Enfim, só apareça. De repente, a gente faz um bolinho, entrega pra você uma viagem. Pode ser? A Dália ficou assim. Então, vamos embora. Fala pro Clop. Mas é o meu bolo. Eu não vou comprar nenhum presente pra nenhuma criança. O Clop tá aí, cheio de dinheiro. E agora é... Tá cheio de dinheiro, Clop. Já passou a mão passando, né? Olhando. Tá cheio de dinheiro, Clop. É, eu fui. E o Clop. Patrícia! Vou dar aquela salada de dedo, assim, ó. Caralho, caralho. Tentar me esconder, assim. Muito bom. Muito bom essa interação. Clop tá cheio de dinheiro, né? Caraca, velho. Ô, alguém que faz animação aí, anima essa interação. Foi muito boa. Foi muito boa. Aqueles quadrinhos de palitinho, né? Muito bom, com a musiquinha triste. Então, você fala isso com ela e o que vocês fazem? Então, Clop, tá com o dinheiro. Vamos estar convidados, desculpa, tá? Foi mal aí. Mudou? Eu e o Clop falamos, então, vamos embora. Tá embora? Vamos embora. Ela vem, Clop. Puxando o Clop pelo... E aquele lance de problema que vocês vieram aqui? Eu sei que vocês estão com um problema. Vocês sempre vêm atrás de mim quando eu tenho algum problema. Pô, vocês se acham a última bolacha do pacote, né? Vocês são o significado de problema. Se procurar na enciclopédia, no templo, vai estar lá o nome de vocês do lado. Eu aposto. Você nem me conhece, cara. Ah, então eu sou muito bom nisso. Você que fica metido com coisa de morte. Eu e o Clop estamos passeando na cidade. Dia de folga, cara. Você sabe, a gente nunca pode sair do castelo. Talvez tenha motivo. É... Então... Você está escutando alguma coisa vindo do cemitério? Não. Eu não estou escutando nada. Então, eles não me causam problemas. Isso é um bom, cara. Ele é muito debojado! Eu olho para a Dália, assim, eu viro e falo... Você ainda está tentando conversar com o anão? Última pergunta antes de vocês irem. Cadê aquele... Aquele livro amaldiçoado lá? Então... Fala meio em boca pequena, assim. Quando eu vejo a Dália abrindo a boca, vai responder. Então... Fica para depois. E eu puxo pelo braço e... Vamos indo, Dália. Vamos indo, vamos indo. Vamos indo, vai levando ali embora. Eu vou indo embora. Não entendo essas crianças de hoje em dia. Pode ir embora. Pode ir embora. Mas você foi babá, quem é anão? Vocês dois chegam então na taberna. Você não sabe que a gente viveu junto. Na taberna não, vocês foram ver missões antes, né? Vocês foram ver missões antes, vocês dois da Bats, né? Então vocês viram lá as pessoas olhando as missões e tal. Assim, é um grupo ali de mais ou menos 4, 5 pessoas que estão aqui. Não tem tantos aventureiros assim. E as missões geralmente são dadas pela... Coisas que a guarda da cidade não consegue resolver. Coisas que nobres querem contratar pessoas para resolver. Ou coisas que camponeses de vilarejos próximos, que não tem tanto acesso para a guarda, pedem para que resolvam. Por exemplo, monstros, ataques de goblins, ataques de orcas e coisas parecidas. Então, algumas missões são nesse sentido. A missão que paga mais, que ninguém pegou, porque ela já foi pega duas vezes e não foi concluída, é uma missão que diz respeito a uma mina. Nos inimigos da cidade. Que duas pessoas já morreram de aventureiros e um número considerável de trabalhadores da mina também morreu. Mas ninguém viu nenhum tipo de criatura lá ainda. Atrás! Ninguém viu nenhum tipo de criatura ainda. Então, as coisas aconteceram, mas ninguém sabe o que matou. E aí, Felic? A gente começa no hard? Para upar rápido? Acho que é isso aí. Se você pegou o pegamento, é essa aqui mesmo. Olhou quanto paga, está lá embaixo a recompensa. Quanto? 35 solares. Quê é essa? Essa aqui mesmo? Tá certo. É muito dinheiro. As missões em média aqui pagam 5, 6 solares. 5 a 10 solares. Essa paga 35. Essa aí mesmo. Chechado. A ganância. Pegou. É essa. Enrolou, botou no bolso. E volta então para a taverna, né? A gente vai voltar para a taverna, né? Tem trabalho. Então você volta para a taverna, com a missãozinha agora anotada. E você vai no caminho que tem lá na missão, ela tem algumas informações sobre isso, né? Essa missão. É uma mina que pertence à família Brewster. A família Brewster é a família que é a mais famosa. A família nobre mais famosa de Dernas. Eles são os donos do colégio de girassóis, por exemplo. E são vários nobres Brewsters que existem aqui. Alguns lidam com mineração, outros lidam com embarcações. Mas os principais Brewsters lidam com os colégios bárticos, por toda Inaz. O principal dos colégios bárticos é o colégio de girassóis, que é o colégio dourado, que fica no centro de Dernas. Os Brewsters são muito ricos e mexem com todo tipo de coisa diferente da cidade. Essa mina pertence aos Brewsters. E ela está passando por problemas. E aparentemente... Exato. A guarda não consegue resolver, nem os aventureiros que foram lá até agora. Certo? Porque ninguém sabe qual é o problema. Porque já foram lá, olharam, não tinha nada e as pessoas continuam morrendo. É isso. Igual as crianças do poço lá, que cava, regava. Ah, foi pra floresta. Era uma bruta. Exato. Inclusive, eu tenho uma coisa pra falar com você sobre isso, mas deixa pra depois. Todo mundo cheio de segredismo, né? E aí, agarrei a bolsinha de novo. Não vai embora com essa bolsinha. Uma das coisas que diz lá é que vocês podem pegar informações no Templo de Uthos, porque o nobre Brewster, ele pagou pra que os restos mortais fossem enterrados no Templo de Uthos com todas as honras necessárias para o sepultamento. E aí, a gente precisa ir lá e entender o que matou essa galera de fato, né? Exato. Exato. Então, vocês vão até na taberna ou vão no Templo de Uthos? O que vocês vão fazer? Dá tempo de ir no Templo de Uthos antes do meu showzinho? Não sei quanto tempo demorar no Templo de Uthos. Agora são mais ou menos uma da tarde. Dá tempo. Vamos lá. Então, você vai no Templo de Uthos. Pergunta aqui, pergunta ali. Não é difícil achar o Templo de Uthos. Ele é escondido. Se você não conhecesse, você não conseguiria achar. Mas ele fica num lugar bem localizado no centro de Pieles. Vocês vão até o Templo de Uthos. Você tá no templo, né, agora, né, o Templo de Uthos? Pô, tô lá, fazendo outra vez. E vocês dois fazem o que, então, enquanto isso, meus jovens, Dalia e Wolf? Comprar equipamento. Armadura, arma... Vocês têm uma lista de lojas que vocês podem visitar. Vocês querem uma loja específica? Eu olho pra Dalia e falo se você tá precisando de alguma coisa específica. Biju, amiga. Eu vou com você, onde você for. Eu vou procurar alguma loja de... Tipo, corceles de couro batido, armaduras leves que eu posso usar. Tá, pô. Eu te mandei uma lista de itens de lojas aí pra você pesquisar, né? Mandou eu? Mandou onde? No grupo do WhatsApp da gente, eu mandei um City Tour da cidade. Um City Tour Guide da cidade de Derna. Em todos os comércio. Olha! É verdade! Eu vistei isso com a orelhinha. Então, vocês vão fazer o que? Vocês vão fazer compras, então, né? Vocês separam, então, as coisas vão querer pra gente fazer isso em off-live. Vocês vão comprar as coisas que vocês precisam. E vocês vão passar pra loja, então. As tabaxes fazem o quê? Vamos no Templo de Udus, Udus. Templo de Udus. Então, vocês dois partem pro Templo de Udus. Tormundi, você tá no Templo de Udus agora. Se eu estiver descansando ou orando ou alguma coisa. Vocês dois chegam no Templo de Udus, a construção que eu descrevi mais cedo. Vão descendo, as portas ficam sempre abertas no Templo. Raramente estão fechadas. Vocês descem. Você tá olhando os cadáveres mais uma vez? Tormundi, rola um teste de inteligência ali, por favor. Isso é inteligência. Ele é sábio. Era com vantagem, não era? Não era. Não, agora não. É um sólido seis. Seis. Você fica olhando aquelas marcas, mais uma vez. Você já viu isso antes, você não lembra da onde. Você olha aquelas marcas e fica... Cara, eu já vi isso antes em algum lugar. Isso é familiar pra mim. Você não lembra da onde, exatamente. Isso começa a te agoniar. Isso começa a te agoniar. É que você tá lá pensando, botando a mão na cabeça. Quando você é interrompido. Pela chegada de duas criaturas no seu templo. E não são devotos. Mas tá barca, se chama o seu templo. Opa. Opa. Vieram pelo Deezer. Ah, vocês por aqui. Ah, você por aqui. Você. Meu Deus. Sempre por aqui. Ah, você trabalha aqui. Ah, eu sou o clérigo. Aí levanta o meu relicário, assim, com o símbolo de ouro. Ah, agora. Tá vendo? Agora a gente tá se conhecendo melhor. Mas eu disse que eu era clérigo. Mas agora eu tô te conhecendo melhor. Vocês veem que tem alguns corpos em uma bancada de mármore espalhados. E ele tá mexendo nos corpos com uma luvinha. E aí? O que vocês fizeram fazer? Eu. A gente veio pegar a informação dessa galera que tá morrendo na mina. Da família... Galera? Da família... Brister? Brister. Não. A mina é dos Brister. Brister são os nobres daqui. Acho que essa parte você deve saber. Isso. Ele é o mesmo pedido da sua aventura. Mas então, a mina é dessa família. Os caras que morreram... Não. Não é da família. Não. A mina é da família. Isso. A gente tá falando a mesma coisa. Tá bom, menina. Enfim, os corpos estão aqui. Eles estão derretidos. Eu tô aqui batendo a cabeça pra tentar adivinhar o que porcaria que matou eles. Tá. É... A gente vai chegar perto do corpo. Eu e Pelique tem... Consegue rolar alguma coisa aí? Consegue. Quando chegar perto do corpo, você tá com a mochila, tá? Estamos. Aham. Quando chegar perto do corpo, vocês dois chegam perto do corpo e você sente que sua visão fica escura. Sua visão ficou completamente escura, Pandora. E você ouve a voz de Tag Dronull mais alta na sua cabeça. E a estátua de Tag Dronull fala com você. E você sente quando ela tenta interagir com os cadáveres. Sem sucesso. E você volta a enxergar normalmente. E você tá com as mãos em cima do cadáver, tocando as duas mãos. O Tormund tá te olhando. Sua irmã tá te olhando. E você tá com as duas mãos em cima do cadáver com os olhos fechados. Você já embalsamou, pilha? É... Você é confiável. É, eu não posso dizer muito de você acariciar dos mortos, né? Eu não entendi porra nenhuma. Tá. Essa foi a barra que você contou tocar na festa do seu filho. Eu sei, estou começando a ficar preocupado. É... Vai rolar. Vai ser incrível. Agora, vem cá. É... Eu ando pra trás, começo a andar do lado pro outro, segurando a minha bolsinha. Pensando no que eu vou fazer. A filha, vem cá. Brincadeirinha, por favor. Só um instantinho. Posso, o... Dona Olho, tá agora? Não vou machucar. Eu tô aqui de longe só olhando pra ela, assim. Olhando pra tu. Vai lá. É só porque, enfim, eu contratei vocês pra minha festa. Então, eu acho que é bom eu fazer uma coisa aqui pra perceber se vocês são realmente boas, né? E aí, eu castro... Detect good and evil. Deixa eu só ver se tá aqui nas minhas imagens aqui. Qual o alinhamento de vocês duas? Eu fiz a carinha do gato de botas. Eu sou muito boazinha. Você é classic good? Sim. E você, o... É, detectivo evil and good. Você é neutral good? Eu acho que eu sou neutral. Não, assim, ela detecta, na verdade, aberrações celestiais, elementais, essas coisas assim, entendeu? Nada disso com ela. Não. Aí eu... Bom, fico um pouco mais tranquilo, assim, respiro fundo. Eu falo, bom, a gente teve uns problemas aqui na cidade recentemente. Enfim, vocês vão tocar na festa das minhas filhas, né? Com meus filhos e... Mas só pra ver. Parece que vocês, aparentemente, são confiáveis. Mas foi bem estranho o que você fez. Eu vou falar pra você não fazer isso muito na frente dos outros, não. É, é... Você é confiável. Você vai ver isso... Filipe. Senta aqui. Aí tem, tipo, faço meio que um circulozinho com a galera. Longe dos corpos. Vão junto da galera morta. E aí, é... Tem essa entidade aqui? Ela falou... Tu falou isso assim, tipo... Soltou? Jogou no ar? Assim? É. E... Tiro a estátua. Da... 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 Mas eu não entrego. Eu só mostro. Faço um... Religion? Sei lá. Alguma coisa, mestre? Ó, não dá esse Religion. Pode rolar. É, vai até rolar outro dado aqui, porque... É... Da F5. Troca de dado, mas a zica do mestre... Religion é 18. 18? Muito bom. É... Você... Nunca vi mais aparecido com isso. Nossa. Não vi mais aparecido com isso. 18. É um ídolo de barro... É um ídolo de barro... É... É... Cinzento. Pra que entidade é essa? É uma bruxa... Não conheço. Que transforma os outros em um zumbi... E... É... Meio que eu fui forçada a pegar... E agora eu não consigo largar. E essa entidade... Tem que eu conversar com essa galera. Aí eu falo, Curudos... Você me guiou pra eu fazer... Um ritual com essas criaturas... E não deixá-las transformar em mortos e vivos. Ah... Que bom que a gente faz isso com todos os corpos. Não é mesmo? Enfim! Enfim! Ah... E eu falei isso na hora que eu fazia... Que eu fazia com todos os corpos. Eu falo... Tio! Vem aqui! Seu tio demora alguns instantes... Pra... Ele dorme dentro do templo. Ele sai meio... Cambaneante ainda... Com uma manta em cima do corpo. Careca dele exposta... Brilhante... A barba dele desgrenhada... Ele vem... Já... Já anoiteceu? Tio! Já amanheceu! Já é de tarde! Tá na hora do seu serviço! Olha essa merda aqui! Claro, claro! Elas são... Elas são... Vocês querem contratar o serviço do templo de Udus? É o quê? Tio! Foco! Foco! Aí eu pego a cabeça dele assim, ó... Ali, ó... E aponto! Que merda é aquela? Não reconheço! Ela diz que quer transformar os outros em zumbis! É, meio que eu já tô escondidinho assim... Não tá tão... É, não tá tão exposto não! E o quê? Essa... Essa... Vocês estão o quê mesmo? Estão tabaxes, tio! Tabaxes! Que legal! Dá um foco aqui no estado! Nunca enterrei um tabaxes! Muito prazer, tio! Sou Pandora! Prazer! Eu estiquei a mão, apertei firme assim... Olho d'água! Prazer também! É... Você quer alguma coisa de mim, Tormundi? Tio! Foco! Essa menina aqui! Ela tá com essa estátua! Que estátua? Tá escondidinha, estátua! Mostra, por favor, Pandora! Um pouquinho! Tchim! Já olhou? Um! Essa porcaria faz... Pessoas virando de zumbi? Foi isso que você falou, menina? É, é uma entidade. Ah! A gente já teve um problema recente com isso, inclusive, né? Sim, tivemos. Na mina? Não, não! Tá misturando as coisas, menina! Mas tem relação? Pô, vou dar guidance pra esse véio! O tio, velho, botar as ideias no lugar, meu Deus! Eu... 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 Eu acho que... Eu quero conversar com você em particular, Tormundi! Eu acho que não vai rolar, tio! Ô, tio! É interessante você falar! Eu vou lá falar com ele! A gente... A gente vai desvendar isso! Nós somos da guilda! A gente vai resolver isso! E pra pegar as informações, mandaram a gente aqui! Então, tio, abra o jogo! Menina, mas a história da mina não tem a ver com a história da estátuas, já são duas coisas paralelas! Aí que você se engana! Senhoras e senhores, pessoal! É... Tormundi, elas... Elas... É, talvez... Muito bem! Acho que não vai ter outra escolha! Eu preciso... Não fala assim, tio! Eu conheço esse tipo de fala, tio! Como vai terminar? Aí, ó! Uhul! Ah, sim! Eu não devendo, ele te voou da minha mão! Uhul! Eu preciso... Ah, entidade! Eu preciso ajudá-la! É... Essa estátuca que você tem, ela é uma maldição! E eu preciso remover a maldição de você! Eu boto a mão firme no ombro do meu tio e falo... Estou aqui para auxiliar, tio! Se for necessário! Claro! Claro! Vamos produzir! Vamos resolver isso! Ele já volta assim... Eu vou pegar algumas coisas! Olhar para você... Você está armada, grandona? Claro! Sempre! Mas pode! É, ó! Só o meu tio que eu vou olhar atrás! Eu vou lá pegar meu escudo e gravar tudo! Claro! Fiquem... Fiquem apostas! Eu já volto! E ele sai! Vocês dois! Cloth e Dalia! Vão comprar itens na cidade! Vão procurando nas lojas! Olhando as coisas para comprar! Quando... Dalia! Você abriu o livro! Há pouco tempo atrás! E você viu o que o livro era capaz de fazer! Você está na cidade! Andando em lojas em lojas! Procurando comprar armaduras e coisas parecidas! Quando você vê um homem! Mano! Normal! De costa para você em uma das lojas! Quando ele vira para você! Você vê a fumaça! Saindo da boca dele! O Cloth estava comigo, né? No rolê do livro! O Cloth está estraído lendo algumas coisas do seu lado! Mas estraído lendo algumas armaduras! Mas quando foi o rolê do livro você estava, né? Eu estava mais ou menos! Eu estava no final, né? Ele riu! Estava no finalzinho! E ninguém está percebendo nada! Só você! Ele olha para você e leva atrás! Meio soltando a fumaça na boca! Eu vou andando rápido em direção ao Cloth! E eu dou uma cutucada nele assim! Tem uma coisa que está acontecendo! Então olha para ela! O que foi? O que está acontecendo? Você estava pedindo a armadura! Medindo a armadura! Escuta! Eu vi de novo aquele negócio da fumaça! Um cara ali! Que cara? É o nosso! Quando você aponta para onde o cara estava! Não tem mais ninguém lá! Deixa os fumantes, caralho! Ele ficou assim! De outra voz! De outra voz! Ele sumiu? Sumiu! Eu vou dar uma fala assim, meio em voz alta! Ele sumiu? Eu fico olhando para ela! Ela falou... O que você viu, Dália? Eu fico assim perto! Eu falo meio baixinho! A fumaça! Lembra? O que saía das pessoas? A gente teve que colocar no livro! Ah! E... Se tem alguém... Com essa fumaça! A gente está em perigo! É isso que eu estou te falando! A gente tem que ficar mais atento! Para ver se tem alguma coisa errada acontecendo! Bom... O anãozinho lá... Falou de problema, né? Será que o anão não jogou uma praga na gente? Talvez o anão não estava falando que o problema era a gente, mas o problema era ele! Esse deus aí da morte! Eu falo... Eu falo... Acho que o ponto é... As únicas pessoas que sabem do que aconteceu envolvendo as pessoas que soltam fumaça é eu, você, o anão, o Zerka e o Rodel, certo? Aham... É... Então, acho que antes da gente... Fazer alguma coisa, acho que a gente tem que avisar as pessoas que estão com a gente! É, acho que você tem razão! Mas vamos ficar... De olho! No que pode acontecer! Enquanto a gente estiver aqui... Eu começo, tipo, a meio que... Procurar mais... Mais... Prestar mais atenção! Tentar, tipo... Prestar atenção no tipo de pessoa que ela descreveu... Pra ver se eu consigo encontrar uma pessoa! Boa! Você sente, então, quando ela fala isso com você, você sente sua capa? Sempre contigo? Ela aperta um pouco no seu corpo! Da caralho! Queimando um pouco da sua pele! Eu falo... Então, Dália... A gente precisa voltar pro castelo! Então... Vamos voltar a ser... Você ouve... Muito longe... Os latidos... Dos cachorros de sombra que você viu! Algumas vezes! E você ouve os latidos! E ouve os latidos de longe! Cada vez mais próximos de você! Você olha em volta! A cidade é lotada! Pessoas comprando coisas! Não, não vai dar pra voltar! Não vai dar pra voltar! Fala o cofre! Eu não sei se vai dar tempo de voltar! Eu olho pra ela e falo... Aquela vontade de cagar longe do banheiro, né? Horrível! Na hora que eu começo, tipo... Eu lembro do que aconteceu quando eu ouvi, né? Então, tipo... Fala... Vamos correr pro... Pro templo de... Do anão! Se alguma coisa acontecer, tem mais gente pra ajudar! Então vocês voltam correndo pro templo do anão! Sim! Vai levar o problema! É tanto desrespeito! Porque eles não falam nem que é de Udus! Eles falam que é do anão! Passa a mesa! Eu sou sempre desrespeitado! Minha gente é sempre desrespeitado! É absurdo! Suas divindades são desrespeitadas há meses nessa mesa, né, cara? Escolhe ti, caralho! Escolhe ti! Que é outro mundo! Seu tio volta! Seu tio volta! Com o símbolo de Udus! Pra fazer o ritual de remoção de maldição em você! Pandora! Ele segura isso daqui! Na sua mão! Te dá o símbolo de Udus de uma mão! E essa estátua na outra! Ela vai se separar de você! Ele começa a rezar! Para dar a guidance, tá? Para facilitar ela a expelir aí o que quer que seja que ela está com ela! Ele começa a rezar então! E ele olha pra você que está desconfiada! Pode confiar! Udus vai guiá-lo! E... Você... Udus é o Deus da Morte, né? Ele fecha os olhos e começa a rosar! É, eu... Beleza! Eu fecho o meu olho e me concentro na gata mãe lá! Na deus gata! Rola um teste de wisdom pra mim, por favor! Lembra que você tem um... Mas ela tem um guidance! Eu tenho um guidance e eu posso usar a minha inspiração aqui também, né? Não tem inspiração, é! Não tem! Não tem? Não! Mas guidance é o que? É só... Você rola um D4 e soma no resultado da rolar! No final, é! Rola dois D20, pega o menor e soma um D4! Se eu começar a fazer alguma coisa... Uhum! Orando também ajuda? Não! Ritual que eu conheça da... Não! Nada! O que eu vou fazer? Vou rezar assim mesmo! E um D4, né? Isso! Uhum! Pega o menor e soma um D4! Ah, eu acho que já pegou já! Menor... Menor dado, do D20! Meu Deus! Eu achei que já era o menor! Qual o menor? Um D4, tá bom! Um D4 e D4! Um D2! Ai, meu Deus! Quando ele começa a ritual pra você... Onde ele começa a ritual pra você? Eu tenho três! Eu faço! Somado deu três! Quando ele começa a ritual pra você, você sente o corpo se estremecer, você sente a sua visão ficar turva e você... Mas eu tô com fé, Peterson! Joga uma religião ali! Enxerga um tentáculo, outro tentáculo, uma massa de carne amarelada, um olho abrindo na massa de carne, outro olho abrindo, uma boca abrindo, outra boca se abrindo na massa de carne, mais um tentáculo, outro tentáculo. Os tentáculos terminam com olhos aparecendo na ponta dos tentáculos e debaixo dos seus pés você vê algumas cabeças que você já viu antes, em histórias apodrecidas, carne de cadáveres com as bocas abertas sobre seus pés, abrindo as bocas e mordendo seus pés, as mãos saindo de dentro da terra e puxando você. Você olha aquilo e as bocas começam a falar em uníssono, os cadáveres começam a puxar você, a te puxar, a te puxar e você acorda, nos braços do irmão, com a estátua longe de você e você não sente nenhuma vontade de pegá-la de volta. Meu tio é bom, maluco. Ele terminou de rezar. Ele pegou a estátua. Quebra isso. Pra vocês dois, né? Olho d'água e pra você. Eu já pisei, já. Cara, eu vou dar um guiding bolt pra queimar tudo. Vou dar um guiding bolt no chão. Ela se espatifou em vários pedaços. Seu time muito tranquilo agora, passa a mão na sua testa. Você tá bem? O 1 que você tirou no dado. Vai ter consequências. Mas não agora. Cama insulina. Quando vocês terminam de fazer isso, Turmonde, na sua cabeça... Quase me de Fausto. Turmonde, na sua cabeça... Ele tem cara de Fausto. Tem, não tem? Na sua cabeça, Turmonde. Aqueles ferimentos dos cadáveres, Se você se lembra agora, De imediato de onde eles vieram. Mas... Eram ferimentos muito parecidos Com... O que as criaturas que escaparam do livro Deixaram nos clérigos de adeus do conhecimento. Aí eu tenho aquela... Momento de visão... Já sei... Malditos infernais. E aí falo com elas... Acho que vocês vão precisar de ajuda. Você quer ajudar a gente? Acho que não será o bastante. Mas você vai ajudar a gente? Claro que sim. É parte do trabalho. E o seu tio? Ô tio! Eu? Não, eu sou velho. A realidade dele. Eu não aguento muita coisa. Eu já fiz minha parte. Esse que eu fiz com você agora, Eu vou ter que dormir por sete dias Para me recuperar. Nossa. A gente é do mesmo tamanho? Ou eu sou um pouco maior que o tio? Você é um pouco maior que ele. Ele tem um metro e quarenta, no máximo. Eu meio que... Dá um pseudo abraço no tio, assim. Ele meio que está encolhida. Ué, tio. Vamos juntos, caralho. Muito bonito. Eu não tenho careca dele. Aquela língua de gato, Aspera, né? O coruto dele. Você é ziquentio. Da hora. Tamo junto, caralho. Obrigada por falar, minha irmã. Aí eu lambi ele de novo. E quando ele vai, Eles estão felizes lá, Agradecendo ele. E quando eles estão agradecendo, A porta do templo se abre com violência. Entra o Cloth e a Dália correndo. Eu peguei meu cavalo. Eu sabia! Quando eu entro, eu já vou, tipo, dando de dedo. Você não falou que a gente trazia problema? Então, agora eu trouxe. Eu já gritando, eu sabia! No que ele fala isso, Vocês sentem o lugar ficar mais frio. Mais frio e escuro. Vocês ouvem alguns uivos. Latidos. Nervosos. E da escuridão, Vocês veem criaturas sombrias. Quadrúpedes. Com cabeças imensas. Corpos musculosos feitos de sombra. Eles vêm caminhando da escuridão na direção de vocês. Saindo das paredes. Dos cantos das paredes. Parecem ser rottweilers sombrios. Eles vão saindo da escuridão e caminhando na direção de vocês. Eles vão caminhando. Eles vão mesmo. Caminhando. E quando eles vão dar o primeiro bot em vocês, A gente termina aqui. E a próxima sessão a gente vai jogar semana que vem. Pela grande gata. Guys, como? Cara, é muito bom. Tipo, parte do grupo não saber, parte do outro, sabe? A gente tenta não surgindo. A Taina gosta de uma fofoca. Tem um monte aqui. Mano, tem um monte de fofoca. O nosso grupo tá cheio. E o cara fez ela esquecer o color do cabelo dela lá. O bagulho da família, tio. Esse maluco aí é o mais errado de todos. É, emotify memory é uma imagem de novo círculo, né? Isso que é legal. Mano, mano. Mano. Muito bom. Ó, de novo círculo ou de seis círculos? Não lembro agora. Não lembro de cabeça agora. Eu não lembro agora não. Mas é uma imagem de círculo alto. Ele poderia fazer de novo círculo. Isso é verdade. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira sessão. A gente vem construindo essa história com bastante carinho pra todo mundo que tá assistindo. Semana que vem tem mais. Possivelmente o nosso primeiro combate. Esses personagens criaram um background bastante denso e complexo. Tinha muitas coisas, muitas camadas acontecendo. Todos eles aqui em particular tem uma série de problemas pra lidar. Eu acho que o único que tem uma vida tranquila que só quer viver e espalhar palavras dele é o Tom Mundo, coitado. Era. Não é mais. Namastê. Mas todos agora fazem parte na mastreta do grupo. O grupo do pagode e o grupo emo finalmente se juntou. Uiu! E a gente tem uma série de plot pra vocês desvendarem. Primeiro, esses cachorros que perseguem o Cloth. E uma mina abandonada que vocês acabaram de sacar uma missão e vocês não sabem o que espera vocês lá dentro. Caraca! Eu não aceitei missão nenhuma. Só pra deixar claro aqui. Você tem que proteger a Dália, né? Mas a Dália também não aceitou nenhuma missão, tá ligado? Mas aí uma mão lava a outra, né? Mas aí a gente não sabe, né? Vocês já trouxeram a treta, amigão. Eu já tô em débito. Eu não pago minha dívida, infelizmente. Ele rouba o dinheiro dos anos. Eu não paro meu dívida, infelizmente. Bom, gente, é isso então. Obrigado a todo mundo que assistiu o nosso primeiro episódio. Caraca, guys! Mano! Siga a gente lá nas redes sociais TheVinciCulture.br Assistam os TikToks da Bel Domingues. Vários TikToks sobre D&D e fantasia. Às vezes rolarão lives surpresas aqui nesse canal com gente convidada. Comigo, com Bel, com outras pessoas jogando vários jogos e fazendo coisas. Abriendo cartinhas de Magic e aprenderam a usar o D&D de ontem. Continuem conosco. Obrigado por terem assistido. Espero que já na próxima semana a gente consiga começar o formato dos sorteios. E essa é a nossa primeira experiência de live enquanto time, enquanto grupo. Espero que vocês tenham curtido de verdade. Está sendo muito legal para a gente produzir isso. Todo mundo está super empolgado. É só o primeiro episódio. A última campanha durou 84. Então, eu sou um narrador que gosta de contar histórias longas. Meu time, meu grupo, gosta de jogar campanhas longas. Acho que vocês vão ver nossa cara na Twitch por bastante tempo ainda. Certo? Tchau. Tchau. Tchau.